Salve, salve, galera! Começando mais um Mundo TVCast, aqui diretamente do KSOP Special. Lembrando mais uma vez que a gente tá com o estúdio aqui montado, legal demais, cara. Obrigado pela organização do KSOP e liberar esse espaço pra gente. E, cara, receber essas grandes férias que a gente tá recebendo. Mais um cara que eu gosto muito, admiro demais aqui, que é o Wim Kerber. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, valeu, cara. Não sei se eu tô falando perto do micrômetro suficiente. Valeu, porra, da hora demais estar aqui, cara, pra trocar essa ideia com você, te conheço há tantos anos, né? E acho que vai ser bem bacana, cara. Tem bastante coisa pra abordar aí. Inclusive, a gente tem uma coincidência em comum, né? Que tá no seu nick do Poker Stars, né? Pois é. Explica pra gente o que é o Kelvin F.P.A.R., né? F.P. dois pontos A.R. É, acho que você deve ser o único cara do Poker, que eu não preciso explicar o nick, né? Da onde que vem. É, então, eu criei minha conta de Poker quando eu... Foi através da comunidade de futebol. F.P.A.R., Futebol Paulista Rivalidade. Da época do Orkut, ainda quando o Orkut estava, tipo, explodido lá. E daí nessa de, ah, vou jogar um Poker, jogar um Poker, jogar um Poker, não sei o quê. Fui, ah, vou ver qual é. Então, criei a conta lá do Poker Stars. Pô, vou jogar com os caras da F.P.A.R. Bora colocar o nick, Kelvin. F.P.A.R. Tinha uma galera de lá que jogava. Tinha, cara. Assim, era meio pontual, tá ligado? Tipo, não sei se era uma galera, assim, muita gente mesmo. Mas eu acho que tinha uns caras que jogava e postava alguma coisa lá. Daí dava aquela... Ah, dava aquela repercussão, assim, ah, você joga também e tal, tal, tal. Ah, vou marcar de jogar, tô jogando. Eu lembro que era Hubbles o nome, que era tipo um free haul. Que você tinha vários durante o dia. Aí, cara, era um inferno, assim, pra passar, sei lá, 3 mil pessoas passavam 80, tá ligado? Daí jogava um classificatório pro sábado. Pra jogar, sei lá, valendo 10 dólares depois, tá ligado? Aí nessas daí, comecei a jogar, assim... Comecei a jogar, aprendi ali, na verdade, né? É a criação do nick que vem daí. É, eu fui, participei da F.P.A.R., né? Pra quem não conhece, não conheceu, era uma comunidade que tinha todos os... Os quatro grandes de São Paulo, né? Tinha uma comunidade pra Santistas, Palmeirense, São Paulinhos igual Kelvin e Corintianos. E, cara, era um negócio mó legal, né? Era, cara. É que eu era muito pivete, você também. Muito. Pô, eu participei lá ativamente, acho que até eu entrar no primeiro corregial. Então foi 2007, 2006, 2007, 2008 eu tava no primeiro corregial, minha vida já mudou bastante, eu fui cada vez me afastando mais. Mas, pô, eu cheguei em Orcontra, fiz meus pais me levaram em Orcontra, em São Paulo, em São de Santos. Pô, me leva lá, internet, meus pais não devem ter de nada, mas meus pais são mega liberais, me levaram. Foi legal pra caramba, cheguei a ser moderador lá, velho. Eu também fui, cara, cheguei a ser também. E eu lembro quando tinha esses Orcontra aí, só que eu morava aqui no Moneário, né? Aí eu ficava só na inveja, os vídeos, não sei o quê. Eu participei lá bastante tempo também. Eu nem debia ainda, né? Tipo, eu era uma criança, literalmente uma criança que queria jogar bola e encontrar uma galera que eu falava online. Sim. Muito louco, velho. E, querendo ou não, tinha muita relação ali com aquela galera online, né? Porque, pô, passava, sei lá, que fosse duas horas por dia ali, trocava muita ideia, né? Trocava muita ideia. E a maneira de a gente colocar um rosto ali nas pessoas é da hora demais, cara, assim. Com 14 anos ali, acho que, meu, quando eu estava a sério, participei ativamente, assim, na rádio, FPR, fazia tudo ali, né? Acompanhava frenética, assim, era... 2007 foi um ano bem... A FPR era meio que minha segunda família ali, tipo, eu fiquei muito viciado mesmo. É, eu acho que eu comecei lá por aí, tipo, 2006, por aí, que eu comecei a participar um pouco lá e participei muito ali em 2009, 2010, assim, muito mesmo. É, já era uma época que eu estava bem, totalmente afastado da FPR, até tentaram depois, né, no Facebook. Sim, sim, sim. Mas depois acho que foi uma coisa de fases ali. É, a idade, né, também. A idade, é. É isso mesmo. Inclusive, idade, tipo, até depois eu vou falar um negócio sobre a idade de viagens e tal, Mas me conta antes, né, pra gente começar. Você começou muito novo no pôquer, né, com 18 anos. O que você sonhava ali pra sua vida antes do pôquer aparecer? E quando que apareceu, né, também? Então, antes do pôquer, eu sempre tive bem claro pra mim ali no ensino médio e tal, eu sempre tive bastante facilidade com esporte, sempre gostei muito, fui muito interessado em assistir, em fazer. Sempre tive algum tipo de aptidão pra qualquer tipo de esporte. E... Acho que no segundo ano ali do colégio, eu já tinha bem claro pra mim que eu queria fazer educação física, porque eu gostava muito, tipo, da parte do... Eu gostava muito de treinamento desportivo mesmo. Era uma área que me interessava muito. E... Então, assim, eu fiz meu terceirão inteiro. Inclusive, meu terceirão foi o mais largado da história, porque eu ia fazer educação física, né, cara? Já não tem como não passar em educação física, tá ligado? Fiz vestibular, tudo. Matemática, física, ah... Nossa, velho, e eu sempre fui um bom aluno, cara, sempre fui um bom aluno mesmo. Mas aí, no segundo ano, que eu já tava, tipo, decidido, acho que eu devo ter pegado no final do ano ali umas duas matérias, no terceiro ano, tipo, umas três matérias ali, porque, tipo, eu falei, cara, é muito tranquilo, né? E eu fiz a faculdade, fiz o vestibular na faculdade, acho que passei em primeiro lugar ainda, cara. Fiz uma prova tão relaxada, eu lembro que tinha um amigo meu. Sem pressão. É, cara, ele era, tipo, claramente mais inteligente que eu ali, já, e ele ia querer fazer engenharia, tá ligado? E, tipo, ele já é melhor que eu na escola, e o terceiro ano dele ainda foi, tipo, muito focado, tá ligado? Então, ele já é melhor que eu, terceiro ano, ele foi muito mais focado, relaxadaço no terceiro ano, fiz a mesma prova que ele, tipo, tirei uma nota maior que ele, tá ligado? Eu fiz tão despreocupado aquela prova... Ajuda, pô. É, ajuda pra caramba, com certeza. Foi engraçado, foi engraçado. Isso, quando eu vi as notas da minha nota, eu falei, caralho, como é que eu tirei isso, né? E eu nunca aspirei, assim, eu nunca tive o pôquer como aspiração, até que eu virei profissional, tá ligado? Até um dia antes de eu virar profissional, o pôquer não era uma aspiração, cara. Maluco isso. Mas você já conheceu o jogo há um tempo? Já. Então, isso aconteceu... Eu virei profissional em 2011, né? Então, eu já tava jogando dinheiro real fazer, sei lá, quase um ano, mas era aquele city goal de, pô, um dólar, tá ligado? Era um negócio que eu até tava ganhando, assim, já tinha feito saque e tudo, mas eu trabalhava, né? Nessa época eu trabalhava num escritório administrativo de uma ótica e eu precisava do salário, tipo, pra ajudar em casa mesmo. Minha mãe trabalhava pra caralho, fazia marmita, cozinhava, tipo, eu trabalhava num, sei lá, das oito ao meio-dia, ia pra casa, entregava marmita pra ela, voltava pro trabalho no meio-meia. Cara, aquele escorre, assim, de gente que precisa esmagar o tempo ali mesmo, tá ligado? Pra pagar as contas mesmo. E daí eu trabalhei até as oito horas e à noite eu jogava pôquer. Só que, que nem eu falei, cara, assim, você tá jogando de um dólar... Claro, quando você começa a ganhar um pouco, você começa a estudar, a melhorar, ver que tem gente ganhando... A gente tem que lembrar que é outro mundo, cara. Tipo assim, o cara que jogava, pô, torneio de dez dólares naquela época, já era o cara que, tipo, porra, esse cara aí joga a real, velho. Esse cara aí é real mesmo, né? E, então, assim, a gente não via grandes exemplos de profissionais muito bem-sucedidos e tudo mais. Tipo, ganhar um torneio, ganhar um WCUP, acho que na época três brasileiros tinham ganhado. Então era um evento que o cara entrava na história, tipo, um negócio maluco. Hoje em dia você tem por edição quantos ganhadores de WCUP? Cinquenta. Tá ligado? Então é, cara, outro mundo mesmo. Por isso, assim, é difícil ter aspiração nesse... Cinquenta brasileiros, né? É, não, brasileiros, sim, eu entendi, cinquenta brasileiros, sim. E... Mesmo em número de torneios, o negócio tomou um patamar que você... Não sei se você esperava que eu fosse tomar, né? Número de torneios também, né? É! E... Então, assim, eu jogava dinheiro real ali e tal, mas... Eu já tava na época de começar a fazer conta, tá ligado? Pô, se eu só jogar, pensando que eu tô ganhando mais ou menos isso, será que se eu parar de trabalhar dá? Porque eu tenho que dar um... Então, assim, eu tava nessa fase de fazer conta, assim, pô, será que vai? Será que não vai? Será que daria? Mas sozinho, né? Na época não existia os grandes times de pôquer, que, tipo, eu seria um bom perfil, né? Imagina, 18 anos, 19 anos e tal. Mas não tinha, cara, não tinha. Era tudo mato. Era, velho, assim, muito mesmo, tá ligado? Então, você meio que tinha que ter algum tipo de contato pra entrar num time, o processo, ele era mais... Ele não tinha muito critério, tá ligado? Tanto que, na época... Mas, assim, quem quer, né? Quem quer? Não, não, eu digo, não tinha muito critério pra quando o cara... Por exemplo, os grandes times na época eram 4Bet e Steel Team, né? E, pô, qual é o critério de seleção dos caras? Mano, eu imagino que eles tinham algum critério, mas era um negócio meio... Sei lá, não muito bem definido, meio que empiricamente ali os caras sabiam o que eles queriam. E... E precisava ter algum contato, tá ligado? Pra te indicar, alguma coisa assim. Tanto que eu entrei numa indicação. Entrei numa indicação e eu, cara, não fazia nenhum sentido, velho, eu entrar na época. Eu jogava muito barato, jogava, tipo, até tornei de 1, 2 dólares mesmo. E só que foi uma indicação, mandei um rendir risco de ir lá pro Evandro, Evandro Vitoy. Ele viu, gostou e me convidou, tá ligado? Essa... Isso aí já em que ano, já? Isso a gente já tá em 2011. Tá em 2011. Você falou que você fez Educação Física, entrou na faculdade? Então, voltando pra lá, eu entrei em 2009, daí. Eu fiz 2008, meu terceiro ano, 2009 eu entro na Faculdade de Educação Física. Só que era, tipo assim, cara, era muito perrengue, velho. Porque, daí, qual que era o combinado lá em casa? Eu trabalhava já, na época eu trabalhava numa empadaria. Então, o meu salário ia inteiro pra faculdade. E minha mãe falou, beleza, eu seguro a onda aqui e você paga a tua faculdade. Era mais ou menos assim, eu ganhava, tipo, 570 reais e a faculdade era 520, tá ligado? Era... 100% mesmo. É, ainda tinha que pegar ônibus e... Mais do que 100%. É, não, só que eu ganhava o passe, tá ligado? Eu ganhava o passe pra trabalhar. Daí eu pegava o passe, eu ia pra faculdade com ele e eu ia trabalhar de bike. Aí eu deixava, tipo assim, eu ia de bike pra lá, a hora que eu saia às 18 horas do tram, começava as 7 aulas, né? Eu ia pra casa do meu amigo, o Lucas, até hoje meu melhor amigo e tal, deixava a bike na casa dele e a gente ia junto. Ele fazia a publicidade de propaganda na época. A gente ia junto pra faculdade, chegava na faculdade de ônibus, chegava em casa, sei lá, 11, tanto da noite, trabalhando no dia, 7 da manhã. Cara, era aquele perrengue mesmo de cara que, assim, novo, que não tem grana e que tá correndo atrás, tá ligado? Era isso. Daí no segundo ano não deu mais pra continuar, as contas, tipo, apertaram e tal. Eu até não me importava, assim, de fazer isso, tá ligado? No salário inteiro, eu lembro. Sobrava 50 pilas, tá ligado? No final do mês. Eu usava 50 pilas pra, tipo, ir pra uma festa, duas festas, tá ligado? Ia contadinho. Então, era uma festa, na verdade, que dava. Daí ia pra uma festa por mês ali com 50 pilas que sobrava. Minha mãe, tipo, segurava a onda legal em casa. E daí, só que eventualmente não consegui mais pagar, né? Então, você tem uma relação, você teve uma relação dura com o dinheiro na sua adolescência, né? Assim, no começo da sua... É. Não só adolescência, né? Você também é a fase de vida adulta, vai, 18 anos ali, que a época começa a sair e tal. Então, cara, tipo... Não, foi uma relação... É que, assim, mais novo, meus pais tinham locadora. Então, eles viveram um boom das locadoras ali, da época. Quem é mais... Tipo assim, eu tenho 30 anos, né? Então, eu era ainda jovem. Quando eu realmente tava muito bombado e tal. Que era o hobby de todo mundo. Eu amava isso. É, e tal. E... E eles iam muito bem na locadora, tá ligado? Muito bem mesmo. Eu estudei em colégio público até a oitava série. Só que daí, nessa época, a locadora tava indo muito bem. Daí, eu entrei no colégio de particular. Eu trabalhava, mesmo assim. Eu trabalho desde... Cara, eu já vendi pro colégio. Com 10 anos, eu vendi pro colégio lá na rua. Eu sempre fui, sei lá, velho. Correr atrás. Morcar fora. Querer ganhar a grana, minha grana, sei lá, velho. Com 11 anos também, eu vendia pra mim, vai fazer uns docinhos lá. Eu vendia na rua. Tipo, você metia a cada tapa, assim. Aí, com 12 anos, comecei a trabalhar na locadora dela. Trabalhava, na época, tipo, 2, 3 horas por dia. Mas aí, com 14 anos, já, tipo, trabalhava meio período, normal e tal. E isso fazendo... Estudando, né? Normal. Aí, eu fui pro colégio particular. Só que bem quando eu fui, eles quebraram, tá ligado? Eu fui bem ali. Então, eu tinha... Ah, se você vai pro ensino médio, você vai com 13 anos, 14 anos, por aí, né? Imagina, 14, 15... É, 14 anos. De 14 pra 15 anos. Então, eu trabalhava meio período na locadora. Tinha meu salário de meio período ali e tal. E nessa época, eles estavam muito bem financeiramente. Só, cara, foi bem quando quebrou tudo, tá ligado? E eles... Foi bem devastador, assim, pra minha família. Foi, velho. Porque eles morreram abraçados com a parada, tá ligado? Tipo, eles não entenderam que era um ciclo que tava fechando. E eles também vieram de família pobre e tal. Foram muito bem com as locadoras. Chegaram a ter seis locadoras na época. Então, tipo assim, não. Isso aqui vai voltar, isso aqui é uma fase, isso aqui é uma fase. Só que, na verdade, a internet engoliu e não teve o que fazer. Só que eles morreram muito abraçados, assim. Muito mesmo. Tipo, de se endividar e tudo mais, tá ligado? Aí, o meu ensino médio já foi, tipo, fodido de grana, tá ligado? Tipo, daí eu estudava, na época, no colégio particular ainda. Então, cara, era outro mundo. Eu vinha de um colégio público, beleza. Com uma condição boa que eu tinha de grana, fui pro colégio particular com um monte de cara que tem condição de grana e tudo mais. Fazendo festa, tendo os parados de última geração. E eu, lá, fodido e trabalhando, tá ligado? É, vivi os dois contrários, exatamente. Tanto que o meu segundo e o meu terceiro ano do colégio, eu mesmo que pago, cara. Eu faço estágio, fiz teatro no meu segundo e o meu terceiro ano pra ganhar uma bolsa. Aí, com a bolsa eu pagava metade, dava metade da mensalidade, outra metade com o meu salário que eu trabalhava com a minha mãe ainda na época. Então, eu vivia, assim, um período de grana ok até a minha oitava série ali. Daí em diante foi, sei lá, alguns três, uns quatro, cinco anos, assim, bem perrengue. É legal fazer linha do tempo, óbvio, chegar nos dias atuais, mas eu não consigo mensurar, assim, olhando de fora, como a sensação que você deve ter de olhar pra trás hoje, tipo, você super bem sucedido, tipo, olhar com seus pais junto e isso. Tipo, eu não consigo mensurar o grau de felicidade que você deve ter. É, cara, às vezes eu acho que eu também não consigo, tá ligado? É, claro, hoje em dia tô muito bem, meus pais tão muito bem e... Eu sempre tive uma relação em paz, assim, com o dinheiro, porque nunca faltou também, tá ligado? Minha mãe, principalmente, nas épocas... Meus pais também, mais ou menos na época que teve o colapso das locadoras, eles divorciaram, sempre fui próximo dos dois, até hoje sou muito próximo dos dois e tudo mais, mas, tipo, não chegou ao ponto de faltar nada, mas sempre foi muita correria, tá ligado? É, trabalha ralado muito, né? Mas isso também foi, pô, foi muito bom, querendo ou não, tá ligado? Foi bem bom. E hoje sim, cara, olhar pra trás e saber, cara, com grana eu não vou me preocupar mais, minha filha não vai se preocupar mais. Isso é satisfatório, sim, mas eu acho que até hoje, como a gente tá nesse flow aqui, a gente tá numa inércia, acho que eu não tenho ainda... Dimensão. É, não sei se dimensão é uma palavra, mas... É algo do tipo, tá ligado? Não parei ainda pra refletir e tal, mas sim, é bem satisfatório. Eu vejo que... Principalmente quem é familiar de longe, cara, eu acho que essa é a galera que consegue ver tudo, porque tava mais afastado, e quando vem falar comigo, eu vejo que, tipo, fala diferente. É... E sim, é massa, velho, é massa olhar pra trás e, enfim, deu tudo certo, tá ligado? Mas pra dar tudo certo, teve que ralar muito também, igual você ralou antes do pôquer. Me conta um pouquinho do seu comecinho, a gente tava ali no começo da carreira profissional, você entrou no estilo por indicação do Evandro. Não, a indicação foi do Rodrigo, o Fefo. Fefo. O Rodrigo Scartesini. Ele me indicou... Cara, ele é um querido, cara. Ele é um querido, tinha uma comunidade de pôquer na época, e ele era o cara que jogava, assim, um pouco mais caro e tal. Jogava turno de 11 dólares, que na época isso era, tipo, meu, inacreditável você tá aqui na comunidade, compartilhando as paradas e jogando, né? E eu trocava ideia com ele e tal, assim, dentro da comunidade. Ele sempre foi muito querido. Comunidade de Orkut também, de pôquer daí. Orkut foi importante na sua vida, né? E nessa época, lembra, cara, a gente tá falando de 2010, né? Cara, a comunidade de Orkut, de pôquer, bombava demais. De patrocínio, de não sei o quê. E eu vivi um pouco disso também. Tanto que eu... Os meus contatos de relações profissionais do começo, né? Da minha carreira, vem do Orkut, né? E daí ele me indica... Só que ele fala, cara, você joga muito barato e tal, eu vou indicar aqui, mas, assim, é bem improvável. Daí eu falo, não, tranquilo. É, vai aí e tal. Aí, cara, eu sou aprovado, cara. E aí a parada, tipo, mais foda, que eu sou aprovado, daí o Evandro veio falar comigo. Cara, eu entro... Eu nunca vou esquecer, é uma ligação de áudio. Eu falo, ah, eu vou falar com o Evandro. Daí tá o Bauer. Daí eu começo a tremer, velho. O Bauer era gigante, velho. Mano, o Bauer era, tipo, caralho, o Bauer, caralho, o cara tremia, velho. Ele ganhou o WCUP. Já tinha... Já tinha que fazer um ano, um ano e pouco. Ele era muito... Muito grande, muito, assim, muito, muito, muito grande. Vocês não estão ligados, velho. Era sinistro, velho. Eu tremia, velho, falando assim, eu não conseguia falar, pô. De gaguejar mesmo, tá ligado? Ele falou, não, a gente gostou de você, não sei o quê. Eu não conseguia nem, tipo, raciocinar a resposta. Eu falei, aham, aham, tá, beleza. Aí eles falaram tudo. Eu falei, não, tá bom, vou... Vou ver aqui e te falo. Daí a proposta era, tipo, ah, vamos entrar aí, jogando até 11 dólares, jogando por 25%, né? Porque era o padrão ali, começo. E... Daí eu falei, não, beleza. Só que eu trabalho. Tipo, eu não tenho como parar de trabalhar. Nessa época a gente tava pior de grana, assim, tanto que eu tinha parado a faculdade. Eu preciso, meu salário vai todo pra minha casa. Não integralmente, mas ia, sei lá, 75% pra minha casa. Cara, não tem como, não tem como, velho. Tipo, eu preciso, sei lá, aí eu falei pra eles, mas eu posso jogar à noite, sábado, domingo, o dia inteiro, não sei o quê. Eles, não, pior que não dá, cara. Tipo, tem que ser tempo integral, não pode, não tem como não jogar de tarde, não sei o quê, a gente vai estar dando aulas, não sei o quê. Estão certo eles também. Assim, estão certos, sim, mas eu acho que hoje, com... Olhando pra trás, provavelmente é o lugar deles. Eu daria uma chance, tanto que a gente faz isso, pro cara começar, tá ligado? Porque se o cara começar a ir bem, ele vai largar mesmo. Vai ser natural, tá ligado? A tendência. E... Só que também, os caras estavam iniciando, tipo... Daí, eu refleti assim, voltei pra ele e falei, tá, mano, não vai rolar, velho. Recusei, tá ligado? Tipo, eu recuso. Tá, não tem o que fazer, não posso. Não tem o que fazer, simples. Difícil, né, cara? Difícil. É. Já queria ali... Daí, recusei, fui trabalhar no outro dia. Daí, eu trabalhava na Ótica, no escritório da Ótica. Aí... Eu tinha a gerente da loja. Era... Sheila o nome dela. É minha amiga até hoje também. Aí, o marido dela era representante de algumas marcas de óculos também. Então, ele tava direto lá. Ela era gerente. Ele tava lá, direto na loja. Daí, ele foi lá, trocava ideia. Daí, eu comentei com ele. Pô, velho, rolou isso e tal. Contei, tipo, sabe? Meio frustrado que não rolou. Era uma oportunidade da hora. Daí, eu tinha 19 anos na época. Daí, ele falou, você tá maluco, velho? Tinha 19 anos. Cai fora daqui, pô. Olha onde você tá. Tá maluco. Se daqui, tudo errado. O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Tem algum outro trânsito. Você volta a trabalhar, você ganha salário mínimo, velho. Não tem... Você não tem nada a perder, pô. Dá um... Esquece, mano. Você tá... Vai... E... E qualquer coisa, você volta. Não tem essa, não, pô. Você tá vacilando, velho. Dava até o jeito aí. Deu... Deu ficar com isso na cabeça. Deu, falei, tá. Vou rolar com a minha mãe. E eu lembrei um pouco de sorte também. A minha... Runando bem, né? No começo da carreira. É importante. Que foi... Não, então. Daí o que aconteceu. A loja tava sendo vendida. Então ia ser todo mundo demitido e recontratado. Pelo CNPJ novo. Você ia ganhar alguma coisa ali. E eu podia ter seguro-desemprego. Tá ligado? Puta, que... É, até pra ser, né? Não tem jeito. Daí eu falei que a minha mãe... Só que o seguro-desemprego era, sei lá, 60% da parada, tá ligado? Era menos grana. Daí eu falei pra minha mãe, ó. Isso era em agosto, né? Eu teria seguro-desemprego até dezembro. Falei, ó, mano. Mãe, surgiu isso, não sei o quê, não sei o quê. Ela via que eu jogava bastante. Ela via que me interessava. Só que ela é mãe. Ela acha que é um joguinho de internet, cara. Sim, sim. Tipo, ela... Não. Beleza. Você vai ter seguro-desemprego ali e tal. Eu falei, não, eu dou tudo pra você. Não quero saber. Tipo, eu só vou... Eu quero tentar. Tá, tá, tá. Dezembro, você tá aí. Vai, boa sorte. Não sei o quê. Só que eu lembro da conversa. Eu lembro que ela tava com uma afeição, tipo... Não vai dar certo isso, tá ligado? Mas... Não, vai, vai. Beleza. Eu cheguei no dia e falei, ah, não vou... Falar com o meu chefe, falar, ah, não vou querer... É... Aí, não vou querer ser recontratado. Vou ficar com seguro-desemprego, não sei o quê, não sei o quê. Isso foi em agosto, tá ligado? Cara, aí começou tudo real, tá ligado? Aí foi onde tudo de fato começou. No outro dia eu tava lá jogando pra caralho. Tipo, grindo pra caramba mesmo. E se eu ia mergulhar... Pega um pouco do que eu fiz antes, nos anos anteriores, sabe? Que a minha rotina era estudar de manhã. Daí de tarde fazer meus calls. Tipo, eu fazia... Ou na época do ensino fundamental ali, oitava série, sétima série. Eu jogava bola todos os dias de tarde e trabalhava um pouco à noite. Daí depois no ensino médio eu fazia teatro de tarde, eu jogava bola de tarde. Depende do dia da semana. E trabalhava à noite, meio período. Então eu sempre tive o dia cheio. Então eu jogar pouco era isso. Eu ia acordar, jogar pouco era até eu ir dormir e repetir. E era natural, tá ligado? Tipo, não era cansativo. Eu tinha 19 anos, sei lá, foda-se. Eu só fazia, tá ligado? E deu muito certo, muito rápido já. E no final do mesmo ano eu já tava sendo... Renovando meu contrato com o Steel. E eu fui, tipo, jogar um dólar em julho, por conta, né? Em dezembro, já sendo um jogador, tipo... Com algum destaque dentro do Steel já na época. Foi muito rápido mesmo. Foi meio teórico. Foi, foi muito rápido. Você, a gente conhece, você é um cara muito teórico, muito esclarecido de falar sobre o jogo. Você tem um nível técnico muito refinado, né? Acima de quase que você jogou isso. Você desenvolveu isso lá no começo? Você já sentia que você tinha essa aptidão pra ser esse cara? Cara, eu ia bem, velho. Eu sempre mandei bem, assim, no começo da minha carreira. Eu acho que eu sempre tive alguma facilidade. Eu sempre fui muito chato nas aulas, tá ligado? O Bauer dava aula. Cara, eu era um inferno nas aulas. Mas um inferno, cara. Porque eu falava, por quê? O famoso por quê? Eu falava, mas e isso? Mas e aquilo? E ele respondia, e ele era referência, ele era um jogador fodido. Mas eu falava, cara, acho que tá errado, velho. Tá ligado? Eu achava de real, tá ligado? Tipo, eu não comprava a resposta dele só porque ele é o Bauer. Tá ligado? Eu falava, cara, acho que tá errado, velho. E várias vezes ele tava e várias vezes eu tava. A maioria das vezes eu tava, óbvio, né? Eu era iniciante. Mas tipo, eu não comprava a resposta pela resposta. E não era uma época de solvers. Até tinha. A gente usava o Poker Stove na época. Que era basicamente você entender a tua aptidade. Ah, tem o Adamasuto. A gente acha que esse cara tem essas mãos. Quanto que tem o Adamasuto? Era isso o Poker Stove. Então era muito de você criar boas lógicas. Eu acho que eu sou um jogador muito bom de Poker hoje. Porque eu tenho ótimas lógicas na minha cabeça. E isso vem totalmente da época do Steel Team. Jogar Poker bem é o quê? Você ter uma boa explicação do porquê você fez a sua jogada. Se você consegue explicar claramente porquê você fez a sua jogada. Você tá jogando bem, tá ligado? Tanto que até hoje eu falo nas aulas. Mano, esquece o Sovra, esquece essas paradas. Tenta pensar logicamente porquê você tá fazendo tal coisa. Ah, Kelvin. Vou dar aula hoje em dia. Ah, nesse board. É size alto ou size baixo? Depende. O que você tá tentando fazer com o seu size alto? Não, mas o que eu deveria fazer? O Sovra faz o quê? Eu falei, cara, pra mim não importa o que o Sovra faz. O que você acha que tem que fazer? Por que você quer usar o size alto? O que você acha que tá acontecendo com a gente do cara? Com o size baixo? O que você acha que tá acontecendo com a gente do cara? Eu nunca baixei na minha vida o Paiosolver. Eu sei o Paiosolver. Eu já estudei com o Paiosolver. Fiz tudo isso. Eu entendo o Paiosolver. Então a importância dele, entendo até onde ele vai. Eu nunca baixei. Porque no meu estudo isso não é relevante. Ele é um software importante. Eu vejo muitos vídeos de jogadores competentes usando ele. É assim que eu uso. Assistindo os outros. Inclusive olhando e falando. Hum, acho que... Porque é um software muito perigoso. Vários desses softwares são muito perigosos. A tua lógica não vai falhar, cara. Se você... Se ela cumpriu de A mais B. E fez sentido no final. Tá certo, pô. Agora, muitas vezes você vai estar falha. Por isso você vai conversar com alguém. Vai procurar onde essa lógica está falha. E muitas vezes ela está falha. Aí beleza. Mas a tua lógica é a lógica. E isso funciona. Eu acho que eu sou um jogador teoricamente muito bom. Porque eu estudo há 11 anos pouco. Eu estudo bastante. Eu consumo material de muitos lugares. Eu tive bons professores no começo. Eu sempre me aproximei de jogadores muito competentes. E eu sempre joguei muito. Tá ligado? Eu sempre joguei muito. Então, cara. É muitos anos, né? Então, naturalmente, hoje em dia eu sou um jogador bem teórico. Você nasceu em Balneário Camboriú? Não, eu nasceu em Cascavel. Mudei para Balneário Camboriú com 3 anos. Você é paranaense, então? Sim. Ah, eu não sabia disso. Paranaense. Eu sempre tive de catarinista. Mas eu também. Eu também. Eu vou continuar assim. Com 3 anos, cara. Já não tenho memória. Tenho, nossa, pouquíssimas memórias. Aqueles flashes de antes de 3 anos. Eu tenho. Mas é isso, tá ligado? Você é catarinista. Eu vou continuar assim. Então, ali começou a dar certo a carreira. Você começou a, obviamente, lucrar, ganhar dinheiro. Você sentiu... Bom, é isso. É. Em 2012 foi o meu primeiro ano full, né? Começou em 2011 ali. E eu não sei se você vai lembrar que tinha o ranking Super Poker. Eu já ouvi falar, mas eu também não sou dessa época. Eu vi um pouquinho depois, né? Era um ranking, cara. Já pesquisei. Ranking brasileiro era o nome. Ranking brasileiro. Que quem organizava era o site Super Poker na época. Tá começando também, né? Sim. Tudo, cara. Tudo. Aí, era o segundo ano seguido que ganhava o peçanho, tá ligado? Veio do nada, não sei o quê. Você tinha que mandar teus resultados lá. Daí eles computavam e era volume. Puramente volume. Tipo, todo item valia ponto. Eu olhei pra aquilo em 2011. Cara, eu jogava muitas horas por dia. Eu falei, eu vou tentar. Vou tentar. Só que, cara. Tipo, o teu... O average banho era relevante. Porque um torneio de 100 dólares dava mais pontos. E eu comecei... Quando eu ennovo meu contrato, eu já tô jogando um pouco mais caro. Com o Steel Team e tal. Mas ainda assim... Cara, eu tô jogando uma poker personal há cinco meses, tá ligado? Eu falei, não. Eu vou tentar. Vou tentar ir pro ranking Super Poker. E, velho. Foi muito massa, velho. Porque foi uma parada de... Um gol ali que eu coloquei. E, cara, foi... A gente foi até os últimos dias do ano. Eu, o Peçanho e o Alex Gelinski. Tipo, cabeça a cabeça, nós três. Tipo, o quarto nem papo. E os três jogavam e, tipo, virou um... Um repercussão meio nacional. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Os três. E, cara, era o meu primeiro ano, tá ligado? E o Peçanho já jogava, sei lá, quatro anos. O Gelinski, eu não sei quanto tempo ele jogava na época. E foi nós três, tipo, mergulhado na parada, assim. Querendo ganhar do Peçanho. Querendo ganhar nos últimos dois anos. Sim, eu fiz 14 mil jogos naquele ano, cara. Nossa. E, assim, basicamente eu jogava todo dia. Tipo, assim... O dia que eu não jogava era um evento, tá ligado? Eu jogava todos os dias, cara. Não tinha... Eu acordava... Era bem claro, velho. Nessa época eu já tava entrando grana e tal. Não muita grana, tá ligado? Porque eu jogava por... Eu comecei jogando por 25%. A galera, hoje em dia, não imagina o que é isso, né? Nessa época eu já tava jogando por 35, daí. 35, com umas metas ali pra chegar em 40 e tal. Então, assim, a Bela... E o dólar era 1.8. É, não ganhava muito. É, você ganhava 5 mil dólares no mês. Pô, um mês bom, então, né? Naquela época a BI era 20 dólares, o Everett Wayne. Ganhava 5 mil dólares no mês. Era um mês bom. Era 8 mil reais. Claro, bastante grana. Mas não é aquela coisa de... Exatamente. 25% de 8 mil. Mas é 4 mil reais, fio. Ah, tava... Era... Nossa, se eu ganhasse 4 mil... Tava louco. Vivi minha vida toda com 500 pila por mês. Mas... Então, assim... Esse... Esse ano foi isso. Então, eu acordava 9 da manhã. Sei lá, não era necessariamente sempre às 9 da manhã, né? Mas eu gostava de acordar por aí, 8 e meia, 9 horas da manhã. 9 e 5 eu tava jogando. Eu acordava, ligava o computador, lavava o rosto, lavava o dente, sentava, começava a jogar. Minha mãe ouvia que eu acordei, ela passava café, levava pra mim na mesa, eu tomava café, já... E ia até, sei lá, 10 da noite. Tipo, assim, todos os dias. Você não teve muita vida social nessa... Não tive, cara, eu abdiquei totalmente na minha vida social. Abdiquei... É que eu não abdiquei. Quando você abdica, parece que você tá abrindo mão de algo, né? Você não tava. Não, não tava, não tava. Eu também saía, não era um negócio assim, não fazia nada, né? Eu não jogava os 7 dias por semana, mas eu jogava, tipo... Um pouco mais que 6 dias por semana, se você pegar a média do ano, sabe? Deve ter dado, sei lá, 6,1 vezes por semana eu joguei. Então, assim, eu fazia alguma coisa. Mas... Era... Era muito intenso. E foi muito massa essa parada do ranking super poker e tal. Porque foi um... Alguns dias eu joguei por causa disso. Claro, nem sempre você tá bem, nem sempre você tá com vontade de jogar, tá ligado? E... E foi... E foi legal, assim, competir até o final. No fim das contas, o Alex ganhou, o PSM pegou o segundo e o terceiro, mas era uma margem... Tipo, eu liderar... Eu liderei em outubro o ranking e ele ganhou em dezembro. Era... Foi bem apertado, foi bem legal, cara. Porque... Não era pra eu nem estar disputando, tá ligado? A parada. Então foi muito massa, assim, nesse sentido. E aí, seu período no Steel, ele dura até quando? E você sai de lá em que status de jogador? Ele acaba o meu contrato em 2000 e final de 2012 mesmo, em dezembro. Último torneio que eu jogo pra eles. Minha história é bem legal, inclusive. É, último torneio que eu jogo pra eles. Eu tô com um make-upzinho ali com eles. Aí eu jogo o Best Super Millions. Deixa eu pego... Em 2013? 12, 12. Em 2012, hein? Isso. É, é o meu último ano de contrato. É um ano e meio isso. Aí eu pego o terceiro lá, dá uns... Trinta mil reais, talvez. Tô puxando de memória. Só que o dólar é bem baixo na época. Aí deu uns nove mil dólares e tal. Aí eu peguei make-up. Coloquei mil reais no bolso. Paguei make-up. Tipo, eu falei, cara, agora eu quero ir por conta. Daí tanto que eles mandam mensagem pra renovar comigo. Só que, cara, nessa época eu era a cara do Steel Team, tá ligado? Sim. Porque eu tava bem em destaque até pelo ranking e tudo mais. Aquela ascensão bem meteórica. Eu era a cara do Steel Team, velho. Mas daí o Evandro vem renovar comigo e fala, não, eu não quero. Ele, caralho, sério? Não esperava. Eu falei, não, eu não quero ir por conta. Já era uma época que eu tava me virando mais sozinho ali dentro do Steel. As aulas, tipo, já não... Que dava as aulas, tipo assim, o Evandro dava as aulas. E eu tava jogando já o velho de banho mais alto que ele. Então, assim, não fazia tanto sentido. É, não fazia tanto sentido eu renovar, jogar por 50%. Por causa de bankroll, tá ligado? Tanto que, vou jogar mais barato por conta, eu levanto o bankroll. Tipo, era... Não tem variança. Porque eu vou jogar mais barato, então eu vou ganhar. Não tem como não ganhar. Daí eu não renovo. Final de 2012. Daí eu já tô... Tinha comprado um carro já, 2012. Foi da hora. Eu lembro que eu ganhei 70 mil dólares no ano. E, cara... Comecei a 9 e 20 no ano. Cara, isso foi incrível. Aí eu compro um carro e tal. Aí eu capoto o carro no final do ano, velho. Sem seguro. Sem nada. Eu com o bankroll ali de... Eu tinha uns 7 mil dólares de bankroll na época. Aí eu falei... Caralho, o que que eu faço, né, velho? Puta que pariu. Será que eu renovo agora? Porque, não, não tem bankroll. Eu vi até com uns amigos que falaram... Não, você tem que renovar, não tem que fazer, velho. Tipo, vai fazer o quê? Vai gastar a metade do bankroll pra arrumar o carro... Vai jogar como? Jogar 3 mil dólares? Eu falei, não, vou jogar 3 mil dólares, foda-se. Vou jogar 3 mil dólares, foda-se. Não vou, velho, não vou. Quero jogar por conta, velho. Quero jogar por conta, velho. É, né, no meu primeiro dia de grind, é um domingo... É, primeiro de... Primeiro dia de grind, por conta, foi dia 31, na verdade. Mas o primeiro domingo... Foi no dia 1º, de janeiro. Eu fui pro Réveillon e tal. Cadê o 2 da manhã e eu fui pra casa dormir. Tava tesão de jogo. E eu gravei um torneio e começou, tipo, 9 e meia da manhã. Tá ligado? Eu ganhei o torneio, eu ganhei, sei lá, 3 mil e 500 dólares. Já. Já dobrei o bankroll de novo e aí foi, aí foi... E aí é a história, né? Aí o resto é a história, velho. Tá, mas aí você jogou por conta, 2013, 2012, todo? Já, 2013 inteiro. É, desde então eu tô sempre por conta, né? Até hoje no Samba a gente joga... Alguns têm sócios nossos que jogam pro time, mas é mais jogador que é do time que virou sócio, assim. E desde então... E o Samba começa mesmo, o jogador número 1 do Samba é janeiro de 2013. Já é quando eu vou por conta e eu estaquei o primeiro jogador. É o Felipe. É o Felipe. É o Felipe Morais. Isso. E o segundo é o Pedro Paulo. O segundo é o Pedro Paulo. É, cara, eu sei. Olha. Eu entrevistei os dois no último. É? Ah, que massa. E teve essa brincadeira, tipo, que eles jogaram uma mão contra o outro, vale? Ah, eu lembro disso aí, eu lembro disso aí. Eu lembro disso aí, teve o Pedro Paulo e teve essa brincadeira. Mas você ficou então... Vou fazer um refil aqui. Vou te falar. Vai fazendo. Você ficou então um período... Estou vendo por conta que você já, obviamente, já evoluiu em questão de times, né? Você ficou um período que isso era um ativo valioso no mercado, né? Você não recebeu as propostas? Não, cara. Verdade. É porque é outra época, velho. É outra época. É, eu acho que é o único time que seria cogitável ir na época do 4Bet. O 4Bet já estava ganhando, assim... Estava abrindo bastante margem já do Steel na época. Tanto que o 4Bet nem sonha com isso. Mas em 2014 ainda, acho que teve um período de downswing, eu cogitei ir pra lá, tá ligado? Ainda como dono do Sam, porque o seu velho era muito pequeno e tal. Na época era um negócio meio assim, ah, sou dono do Sam, mas será que eu posso jogar aí? Acho que provavelmente isso teria rolado, tá ligado? E eu cogitei ir, cogitei ir pra lá, mandar uma mensagem e tal. Eu falava, ah, será que vocês me querem e tal? Não sei se foi em 2014 que rolou isso, é isso mesmo. Mas acabei não mandando mensagem nem nada do tipo. E eles já estavam bem destacados. O 4Bet teve uma época que eles eram muito absolutos, muito absolutos. O Samba chegou pra competir com eles, só foi assim, bater de frente mesmo. Ah, agora a gente é do mesmo tamanho em 2017, cara. Em 2013, eles já estavam com muita vantagem pro estilo. Então eles tiveram 4 anos de hegemonia total, assim. E aí ali eu cogitei em determinado momento, mas quando eu saí não. Conheceu que ele por conta. Me conta um pouquinho do começo do Samba, apesar de tanto tempo de poker, eu não sei muito bem a história do começo do Samba. O jeito que você falou, ah, o Felipe foi o primeiro aluno, o Pedro Paulo foi o segundo. Foi uma coisa organizada assim? Já tava, tinha um investimento forte? Não. O Felipe é o primeiro jogador. Eu devo ter, na época, cara, foi na metade de janeiro. Eu comecei o janeiro com 3.500 dólares de bank, mais ou menos. Eu devo estar com uns 9 mil nessa hora. Aí, ele é o primeiro jogador, a gente divide o bank all. Basicamente isso. Eu dou lá 40% pra ele. Na época, dar 40% era tipo teto, tá ligado? A galera deve olhar isso hoje em dia e pensar, meu Deus, como assim tão pouco, né? Mas não. Na verdade, já era o teto, dava aula, dava o dinheiro, ajudava. E eu jogo 40%. E, cara, teve momentos, assim, de bank all curto, tá ligado? Assim, tá eu e ele, eu faço assim, caralho, e agora? Eu e ele e Pedro, na verdade, porque o Pedro já entrou em fevereiro. E tá tipo, caralho, esses caras pedem hello de fodeu, tá ligado? Ou eu ligava o torneio e falava, nossa, aliviou aqui o meu bank all. Rolou isso, tá ligado? Porque era um negócio... É normal também, né? É. O make-up deles era controlado num bloco de notas, porra. Imagina, eu enviava, pagava. Eu mandava mensagem, ó, agora é tanto o make-up. Então, o cara dava ok e seguia. Era assim, tá ligado? E... Tanto que foi o sistema do Samba, não com bloco de notas, mas com uma planilha de Excel. Mas, tipo, o cara dá ok até 2016, era assim, tá ligado? O cara mandava reload, avisava que mandou reload, o cara dava ok até validar o novo make-up. Então, de fato, nem é um sistema ruim, porque tá lá registrado, né? Mas, assim, é um negócio tão... Era mais arcaico, né? Bem arcaico, né? Um negócio tão manual, baseado num ok no chat do Skype. Então, daí começou com ele, Pedro. Foi só nós três, o 2003 inteiro. E, assim, os três bem imersos. Cara, eu jogava... Momento de make-up curto. Porque até então eu lembro disso, né? Eu tenho que pagar contas. Então, eu tenho que sacar, tenho que fazer essas coisas. E, tipo, eu e o Pedro jogávamos, sei lá, 20 dias seguidos de madrugada. Jogava os dois no áudio ali, tipo, trocando ideias. Jogando de madrugada, fazendo aquele grind do desesperado ali. Começando, sei lá, oito da noite, indo até sete da manhã. A gente fez algumas vezes isso. E aí dava grana, não tinha variança. Então, nessa época, valia tudo, né? Aí, final de 2013, eu faço a primeira seleção. Não tem time ainda, né? Não tem... Aliás, é uma estrutura de time, querendo ou não. Mas não tem um nome, não tem nada. É, era tipo um grupinho ali, querendo. Eu faço a primeira seleção. E daí, pra começar a jogar comigo em janeiro de 2014. Pô, de Facebook, talvez. E-mail lá e tal. Recebi uns 15 e-mails. Eu queria selecionar dois jogadores. Aí eu selecionei Bruno Desimone e Rafa Corrêa. Rafa Corrêa tá até hoje com a gente também. Rafael Corrêa, Rafa Corrêa. Pô, tá... Uma vida aí, cara. Tá quase 10 anos, é maluco, né? E... E depois os dois, cara. Daí a gente foi com nós quatro até... Eu não vou lembrar exatamente, mas ainda começo de 2014. Daí rolou uma oportunidade, entrou... Eu não vou lembrar a ordem. Exatamente. Mas entra a Camila Cons. Entra o Jota Marcel. Daí o Fera tá nessa de vai e venha. Fala, mano, vem jogar aqui. Tirou 40%. E foi assim. Vem aqui, joga aqui comigo. Você tirou os 40%. Mano, só que assim, eu tô... Eu não quero saber de contrato, nada. Não tem contrato. Quando você fizer teu bankroll, você vai jogar por conta. Era isso, tá ligado? Combinado assim, ah, você é meu brother aqui, pô. Participa aí das aulas. Vou te dar 40%. Fez bankroll, você sai. Tá tudo certo. Daí ele fechou. Só que daí ficou cinco anos. Daí o Pitão foi a mesma coisa. 2014 também o Pitão. Nesse mesmo esquema. Pitão, faz o bankroll aí. A hora que você tiver, vai por conta. Também ficou muitos anos como jogador. Hoje é sócio nosso. E aí, ainda em 2014, cara... Tu prepara pra essa recusa. Eu falo, beleza, preciso de um sócio. Quem é a primeira pessoa que eu vou? Quem você acha? Yuri? Não. Rafa, não, Rafa já tava, já era sócio do... Moraes, já era? Já. Esquece. Então tem que pensar alguém que tava lá, pô. Se não... Alguém que tava no... Todo mundo imagina que vai ser o Cheve, né? Fui com o Cheve, que é o meu primeiro sócio. Tá. O Cheve foi a segunda pessoa que eu fui. Mas ele tava no samba, já. Não, não. Alguém que tava no mercado. O Cheve teve um destaque comigo no Steel em 2012. Aham. E ele jogou em 2013 pro Steel ainda. Eu acho que em 2014 ele tava... Ele tava em outro time. Ele tava jogando pro Yuri, se eu não me engano. Ele tava jogando pro Nerdguy em 2014. Talvez não era pro Nerdguy. Talvez era por conta. Depois ele entrou pro Nerdguy. Foi mais ou menos nessa época aí. Talvez nessa época especificamente ele estivesse por conta. Não é o Bauer, né? Não. Mas eu tenho uma história com o Bauer também. De sociedade. Cara... Ragazo, cara. E tá hoje... Cara, tá. Hoje ele é um dos nove, hoje? Não. Não, não, não é. Mas eu convido ele pra ser meu sócio, cara. Ele é muito amigo meu. Ele é muito amigo meu até hoje. Tá morando no Balneário, faz... Ele veio na Leva aí, que veio morar no apartamento com o Pitão. Agora... Não, ninguém vai chutar ele. Eu não ia chegar nunca, né? Sabe qual que era o valor de investimento? Igual. Dois mil dólares. Cinquenta por cento do time. Caralho. Que era tipo assim... A gente pensou, ah... Foi um pouco antes do Chevy, né? Tinha uns quatro jogadores na época. Mas, ah, vou fazer o Banking Hall tudo aqui. Falei, ah, tem isso aqui de Banking Hall, tal, tal. Tem, sei lá, oito mil ali. Eu tinha quatro mil. Não faz sentido esse número. Mas eu sei que dava mais ou menos dois mil dólares. Falei, ah, mano, me dá dois mil dólares. Eu acho que foi o seguinte. É isso. Eu já tenho uns dez mil de Banking Hall. Falei, me dá dois mil dólares. Deu te deu os 50% de time e você me ajudou a tocar. Nessa época ele cuidava, ajudava a cuidar do time do Bauer. Ele recusou, né? Ele recusou. Não, mas ele recusou. E ele fala assim, cara, eu recusei e foi certo pra ter recusado. Porque você é insuportável. Eu ia trabalhar com você. Você ia ficar me cobrando pra caralho. Que eu trabalhasse tudo que você trabalha. Eu não ia trabalhar. E não ia durar. Não ia deixar de ser amigo, provavelmente. Não sei o que. Ele não olha pra essa história e fala, caralho, que oportunidade eu perdi, tá ligado? Ele é muito racional, assim. Ele fala, não, não ia dar certo. E ia durar três meses, pô. Você já tinha aquele perfil workaholic. Não, cobrando todo mundo. Chato pra caralho. E muito novo, não tem noção. Não tinha tato com os jogadores. Eu sou muito novo. Eu era muito novo naquela época. Então eu não tinha muita noção de como é que eu vou lidar com uma pessoa. Como é que eu vou tratar ela. As pessoas são diferentes. Não. Pô, eu tô dando certo aqui. O meu sistema funciona, velho. Você vai ter que replicar o meu sistema. Hoje em dia eu entendo. As pessoas são diferentes. Mas não, pô, um novinho ali, velho, achava que quem não conseguia trabalhar, jogar 14 horas por dia, ela vai dar bundo, pô. Como assim? Daí o chefe é o segundo que eu convido. Aí entra o chefe. Vocês têm uma... Sem nome. Não sei se vocês tiverem uma puta, vocês eram meio que insosciáveis, né? Sim, 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 sim. Aí ele entra. Não lembro por qual valor na época. Não é relevante. 50% ali pra cada um. Aí passa uns meses. Ah, tem que ter um nome, né, cara? A gente tá com uns... Sei lá, 12 jogadores na época, talvez. Tem que ter um nome, tem que ter um nome. Aí eu... Não começa de áudio, assim, brincando, né? A gente precisa definir um nome. Daí eu falei, cara, eu só quero uma coisa. Eu quero que o nome não tenha nada a ver com o pôquer. Porque na época era, tipo... Todos eram. Sim, sim, é normal ser. Não tem como, é nosso meio. Você, ó, eu quero que o nome não tenha nada a ver com o pôquer. E eu quero que o nome tenha a ver com o Brasil, velho. Já tinha uns... Uns times gringos e tal. Tinha vários times brasileiros. Vários não, mas vários se criando. A gente era um desses times ali, criando o corpo. Aí o Ragazzo também dá a ideia de samba. E samba? Esses ragazzo são importantes, hein? O Ragazzo pode cobrar aí. Sim. Criação desse nome. Ai, tá registrado no meu nome já, tá tranquilo. Se ele cobrar... Samba é muito bom, cara, de nome. É um nome curto, é um nome que remete. Hoje em dia eu sou muito feliz com o nome samba, tá ligado? E ele deu a ideia. Cara, foi na hora, assim. Não, acabou. É samba. Não tem como não ser samba, tá ligado? Vai ser samba. Já era. E as divisões de vocês são muito legais. Muito legais. Sambinha, é. Muito bom. Aí virou, cara. Aí virou samba. Daí em diante foi crescendo, assim. Exponencialmente. 2014, 2015, 2016. Só nós dois ainda. Daí entra a Cova. Daí entra a Hélio com o Copo de Neve. Daí toma outra proporção. Porque o Hélio é um cara mais... Organizado. Ele vem de um background diferente do meu. Que é... Eu sou mais, assim... Vamos fazendo aqui. Vamos lá. Tipo, um negócio totalmente empírico. Já ele não. Tinha as planilhinhas de Excel, toda organizadinha. Sabia todo mundo jogar. Blá, blá, blá. Ele tinha outras coisas que ele era muito ruim. Que a gente era melhor que ele. Sentido de montagem de grade. Sentido de entender o nível dos jogadores. Ele achava... Ele era ruim em estimar o nível dos jogadores dele. Que a gente era bem melhor nisso. Só que daí juntou, tipo, duas forças. E aí... Daí em diante... É, 2017 é o ano que a gente explode. Daí em diante, tipo... A gente já tava acompanhando de perto ali. É. O crescimento foi mentório. Que vocês estão com 400 e pouco jogadores. Cara, a gente... Esse ano entrou... Nesses últimos dois, três vezes. Entrou bastante jogadores. Então, acho que a gente voltou pra meta... Meta não. Pra faixa ali dos 400 e alguma coisa. A gente tava com 400. Caiu pra uns 370. Agora a gente deve estar com uns 420. Eu chutaria. O que eu acho muito... Acho que, obviamente, já falou... Sobre estrutura, né? Mas o que eu vejo que o Sama tá fazendo... E eu acho que é o time que melhor faz hoje isso. Essa é a minha opinião. Vocês estão muito... Com o marketing muito forte, né? Vocês lançaram o Vitão. Pra ser uma cara ali do Sama também. Me conta um pouco sobre essa estratégia. Cara, a gente sofreu muito com o marketing. Sofreu, assim... Não culpando quem antes ocupou o trabalho. Mas é que é difícil, cara. Tá ligado? É difícil pra caramba, velho. Vocês trabalham com mídia, velho. Vocês sabem como que é complicado você comunicar. Você ter a galera ali engajada. A galera que trabalha com você... Sentindo parte do projeto, tá ligado? É bem... É bem duro isso. O Ricardo faz um trabalho incrível também. Sim, sim. De contato com ele. Sim. De contato, tá ligado? Então, daí a gente foi... Cara, a gente tentou de tudo, velho. A gente tentou de tudo. Até que, em determinado momento, a gente cansa de contratar profissionais que não é do meio do pôquer. A gente faz uma peneira dentro do Samba. A gente arruma o Ricardo. Daí o Ricardo começa a ir muito bem. Nesse sentido, o Ricardo é muito bom. Eu amo o Ricardo. É que ele tá sempre lá, tá ligado? Aí o cara tá lá o tempo todo. Não tem tempo ruim. Não faz mimimi. E, tipo, ele veste a camisa pra caralho. Ele tem um puta tesão de estar lá. E, no fim das contas, a gente tava meio que buscando isso, tá ligado? Cara, foda-se qual... E ele tem um background marketing, né? Que é importante, querendo ou não. Mas, no fim das contas, foda-se que você... Pô, é muito foda, velho. Se você não tá ali vestindo a camisa, se, tipo, te incomoda que eu te mandei mensagem 10 da noite numa sexta-feira pra te fazer uma pergunta. Ah, mas na hora eu tô trabalhando. Mas, tipo, sei lá, velho. A gente tá meio que na mesma ali, tá ligado? Também, se você não estiver trabalhando segunda, três da tarde, eu não vou te encher o saco, tá ligado? Tem essa diferença de um trabalho... E daí o Vitão foi um tiro, assim, que a gente falou, cara... Foi uma oportunidade, porque ele tava saindo da empresa antiga dele, ele queria sair, ele conversava com o Padilha de... Ah, queria trabalhar com vocês, não sei o quê, não sei o quê. Pô, o Vitão é um cara que ele é a cara, né? Tipo, a pessoa dele remete muito ao... Ao poker. A comunicação poker, né? Sim. É muito forte. Ele é o grande. É. É. É o maior que temos. É uma... Eu aprendi muito com ele. É, ele é muito sinistro. É, você trabalhou bastante tempo com ele, né? Quase. Quando ele entrou, já tava, né? Quando ele virou editor do superpoker, eu já tava lá. Mas, assim, cara, o que ele fez do superpoker, tipo, da entrada, ele revolucionou, assim. Virou, virou, virou a chave, assim, sabe? Tipo, ele era mais pegado, assim, tipo, faltava um cara, assim, pra gente. A gente era moleque também, né? Eu, Gris, os caras... O mundo do... O mundo poker, né? Ele é moleque, né? Hoje em dia não é mais tanto, porque a galera já tá fazendo seus trinta e tantos e tal. Mas a galera que começa lá é muito jovem, cara. Então... E já vinha muito mais experiência ali, já muito vivido, muito contato também, ajudou muito. Viveu lá do jogador pra caralho, então ele entende. Tipo, ele é um grande comunicador. Sim, sim, sim. Então acho que foi um tiro bem... É, então. Daí a gente... Cara, é uma oportunidade. Ao mesmo tempo, claro, pô, ele é um cara caro, querendo ou não, né? Então assim, e aí, vamos fazer esse investimento? Vai valer a pena? Vai valer a pena? Ah, mano, vamos, cara. Vamos, no fim das contas, vamos. E... Cara, tá sendo muito massa, no sentido que a gente é o time que investe muito em marketing hoje em dia, assim, muito, muito mesmo. Mas a gente tá... Tá colhendo, tá ligado? É difícil mensurar, né? O valor do marketing. É muito complicado isso. É muito difícil. Mas hoje eu sinto que a gente tá num caminho da hora, assim, nesse sentido. E passa bastante pelo Vitão, passa bastante pelo Ricardo. O fato deles vestirem a camisa, da gente ter uma comunicação boa. Eu prezo muito a comunicação direta, sem... Sem frescura. Tipo assim, ah, me senti ofendido. Cara, porque às vezes a gente vai ofender mesmo, só que assim, não leva o pessoal, tá ligado, velho? No fim da semana a gente é brother e tal, e talvez eu fale um negócio que você vai ficar chateado. Beleza, ficou chateado? Me fala que você ficou chateado, eu peço desculpa, tá tudo certo. E eles são muito assim, tá ligado? Tipo, na lata, manda real, e tá tudo certo. E comigo essa comunicação funciona muito bem. Até por isso, eu tenho bastante fama, assim, de ser meio cuzão, meio arrogante. Porque eu sou muito direto. E passa essa mensagem, talvez eu seja um pouco, de fato, tá ligado? Mas comigo funciona. Se a pessoa for assim comigo, a gente projeta o que a gente é, que ainda não é difícil evitar isso, né? Então, cara, você pode brincar comigo sobre qualquer coisa, pode ser uma brincadeira desagradável, pode falar que, pô, você foi um puta de um cuzão, não sei o quê. Eu não levo nada pessoal, eu fico, caralho, será que eu fui? Tá ligado? E às vezes eu faço isso com as pessoas, hoje em dia é bem menos, porque hoje em dia tem mais noção, né? Mas acaba fazendo um pouco com as pessoas também, né? Então, e com eles é muito fácil lidar nesse sentido. Isso é muito bom, facilita muito o trabalho. Você não precisa ficar lendo o texto que você mandou pra ver se alguma palavra você tem que substituir porque você foi ofensivo ou qualquer coisa do time. Então, nesse sentido, isso é muito bom. E a gente veste, a gente curte, o pagodinho tá sendo... Putz, mano. Uma escola. Que parada incrível, velho, que tá sendo pra gente, tá ligado? Muitos jogadores entrando, tá dando os frutos dele. A gente vê que a gente demorou um pouco pra fazer isso, tá ligado? E... Passa muito ali pelo mate, porque o nosso público, quando a gente tá fazendo as transmissões, é o pagodinho, no fim das contas, né, cara? É o bem iniciante, é o cara que, pô, será que eu largo, será que eu não largo? Então, e tá sendo da hora, assim, passa muito por eles, com certeza. Irmão, vamos falar um pouco de resultados também, você... Tem um ponto que vai chegar daqui a pouco, que eu queria muito te perguntar isso há muitos anos. Mas primeiro, vamos voltar... Você perguntou muita coisa ao longo desses anos, hein? Talvez a gente tenha te perguntado isso, mas totalmente em off. Pode crer. Em conversa de, tipo, vou ler, ou bebendo, ou pós-bés, mas acho que... Talvez eu não tenha perguntado, mas assim, eu posso ter comentado. Você fala, ah, sim, foi, mas não vamos falar de verdade sobre isso, mas tem que voltar para o começo do ano de 2016, que eu acho que é um ano muito marcante de ser o no live. Começa o ano, você já ganha o meio-evento do BSOP. Foi, velho. Em São Paulo. Foi em janeiro, né? Foi em janeiro, eu acho, ainda. Primeira etapa, não sei se foi em janeiro, foi fevereiro. Foi a primeira etapa do ano. É. E... Cara, esse foi um ano muito massa, foi o ano... É, meu primeiro ano trabalhando com pôr. É? É. Ah, pode crer. Não, assim, tem o BSOP, né? Eu jogo ele lá. Ele termina bem frustrante. É, é isso que eu acho que ele está no final. É. É, mas ele começou... Cara, eu joguei dois torneios, o Menevent em paralelo, ganhei os dois torneios, então, tipo assim, saí naquela disparada no ranking. Eu sempre sonhei muito em ganhar o BSOP Menevent. Sempre, sempre, sempre. Porque é o que a gente vê na TV, cara. Sim. E é foda, gente. Projeto que a gente está vendo na TV, no final das contas. Ah, o online ali, pô, da hora, da hora. Mas o BSOP Menevent é o que a minha mãe vai estar assistindo, tá ligado? Era o que, na época, a minha sogra estava assistindo, ela odiava poker, cara. Tipo, pé atrás. Tipo, o poker não era tópico de conversa na casa dela, tá ligado? E ali ela vê que, tipo, vê a cara da transmissão, vê a galera na mesa, vê, tipo... É estrutura, tá ligado? Estrutura. Existe uma coisa. Caralho, peraí. Não é uma bagunça, então. É um negócio sério. E ali também mudou essa relação do poker com a família da Bel, que é a minha ex, que até hoje está super bem com a família dela também, tudo muito bom. E mudou muito ali também. E daí, cara, 2016 foi o ano mágico, cara. Fui jogar meu primeiro EPT em Dublin. Foi muito massa EPT, cara. Tinha muito brasileiro. A galera pegou uma casa lá. Eu até estava num outro lugar. A galera pegou uma casa lá, a gente grindava. Olha isso, cara. A gente foi em 2016. A gente tinha vários sonheiros live rolando, a galera falou pra jogar live, no fim das contas, né? estava tão massa o rolê nessa casa que direto ficava ganhando lá. Eu, Padilha, Crema, B. Dias, João Matias. Foi um EPT que o Will foi bem? Estou viajando. É, é isso mesmo. Ele fez mesa final do 10K High Roller. É isso mesmo. O Will. Então, assim, cara, estou esquecendo de gente aqui. Padilha e o Padilha ficam muito... A gente já era brother e tal, a gente jogou um lado do outro todos os dias. Cara, dava uma quarta-feira. Ah, vai ter um K aqui do EPT. A gente só olhava. Ah, vou jogar online lá na casa lá. O cara jogava todo mundo trocando ideia. E na época, essa galera ali, tipo, estava jogando todo mundo mais ou menos o mesmo banhinho ali. Uns a mais tempo, outros a menos tempo. Eu jogava pouco tempo esses banhinhos. o João Matias era, tipo, cara, o cara joga mais caro no Brasil jogando ali com a gente, trocando uma ideia, blá, blá, blá. Cara, foi muito massa a viagem nesse sentido, assim, foi um networking irado. Acho que todo mundo se perguntava que estava lá, falar, pô, esse dia, aquela viagem foi massa, foi diferente nesse sentido. A gente se aproximou muito, né, essa galera. E ainda em 2016, eu tive o heads up com o Rafa Moraes do Scoop de 2K. É o seu big hit até hoje, né? É, até hoje, cara. 250 mil dólares, se não me engano. Vale o relógio também. Eu já tinha um, pelo menos isso, assim, já tinha ganho no Scoop. E só que foi o... A cara estava transmitindo, tá ligado? Ele falou, ah, vou transmitir aqui uma horinha, vou dormir logo em seguida, ele não consegue, né? Porque a gente vai, tipo, eu vou ganhando ficha, ele vai ganhando ficha, ele vai ganhando... Daqui a pouco a gente tá heads up os dois, tipo, pô, e na época ganha no Scoop. Não era igual hoje. Não era. Só não era num torneio que foi, era um torneio de 2,100. 2.100 dólares, freeze out, não tinha reentrada. 2.100, com dois prêmios muito pancados, né? Que foi... Foram os dois... A gente fez deal, né? E mesmo assim, ele ganhou 305, eu acho, 308, eu ganhei 250 alguma coisa. Então a gente tava ganhando por muito dinheiro na época. E era for bet, era samba. Então assim, tinha todos os ingredientes. Se perguntar, assim, de heads ups memoráveis do online, se vai estar no meu... Se não for no top 1, tá no meu top 3, com certeza. Agora aconteceu muita coisa recente. Muita coisa recente. Mas nessa época ali... É que quantos brasileiros jogaram esse torneio em primeiro lugar? Tem isso. Foi muito marcado. Foi muito marcado. Sim, foi, foi, foi. Foi um dos grandes momentos daquele ano, com certeza. É, eu lembro exatamente. Eu lembro a mão que acaba, pô. Que a gente vai all-in no board de 10,87. Ele tem 10,8, eu tenho 9,6. Daí a gente vai all-in o cara. Tanto que eu ganho, o meu hit, eu fico putaço, porque eu tomei... Pô, vai all-in lá, aparece as equidades, 80,20. Eu vou virar 2 pra 1 pra ele. Ele tá 2 pra 1 pra mim. Exatamente 2 pra 1. A gente já tinha feito o deal, eu vou abrir 2 pra 1 pra ele. Claro, ele tomou um cooler, não tô falando nem nada nesse sentido, né? Foi assim, top deal, eu tenho sequência, não tem o que fazer. Podia se encontrar, a gente ia, eu ia igual. Daí, a hora que acaba, eu, porra! Daí, a cara tá transmitindo, aí a cara manda mensagem, ô, bora entrar aqui comigo, o Rafa entrar também, não sei o quê. Tá, olha aqui, mano. Daí entra aí o Akali e o Rafa pra uma galera, pô, mano, que horas que vocês fizeram? Tipo, vocês não têm noção do que vocês fizeram? É, e na época, sei lá, não tinha 10 brasileiros que chegaram no Scoop. Tá, não, acho que já tinha. Tinha tipo, 15, vai, que tinha. E eram 2K, era o grande evento da semana, né? E, é, foi muito, cara, foi uma experiência incrível. Eu até tinha notado aqui, pra lembrar sobre isso. E tudo em 2016, cara, em 2016 foi muito intenso. Então, em 2016, que eu também coloquei aqui de pauta, cara, e eu perguntei isso pro Pitão hoje também, que eu fiz com ele mais cedo. As viagens, você falou de Dublin, né? As viagens naquela época, óbvio, a gente era mais novo também, elas tinham uma... Elas eram diferentes do que elas são hoje, pra você também. Você tem essa sensação? Sim, é que a gente normalizou, né? Sim. A partir do momento que você faz, sei lá, décima viagem, é só mais uma viagem. No começo, você, pô, ir pra Dublin, ou ir pra Barcelona, ou ir pra Bahamas, igual, acho que foi em 2016 que eu fui pra Bahamas, eu acho, a primeira vez. Acho que é isso mesmo, é isso mesmo. Eu vou pra Bahamas, em 2016, é o primeiro evento que eu jogo. foi bem legal também. E, cara, é contar dinheiro mesmo, porra. Tipo assim, caralho, vai aqui, vou gastar tanto, blá, blá, blá. Hoje em dia, já tá bem estabelecido com o Banking Raw, pô, já vai jogar, já vai jogar um torno de 10 mil dólares, 25 mil dólares, é um negócio, não é banal, é muito legal. Mas a viagem em si, banalizou, porque tá fazendo isso várias vezes. É, o mercado também é mais válido, casou, tem um filho. A gente põe que as minhas primeiras lá foi pro Pitão também, isso, cara, tipo, Punta, Natal, Natal, cara, foi, se divertiu pra caramba, jogando, assim, como que é, aquele jogo, Cidade Dorme. Cidade Dorme, nossa, foi muito legal, velho. Mas eu acho que eu... Eu lembro com muito carinho nessas viagens. Mas eu acho que é a idade, talvez, né? Me receberam super bem também, você, Pera, Nico, pô, uma galera, Alisson, essa viagem pra Natal, assim, que eu comecei a fazer algumas amizadas, tipo, uma galera que me aproximei mais, tipo, o Bruninho também, foi, eu acho que foi essa viagem que eu fiz FT, não foi? Você criou uma marra, em Natal? Eu fiz FT, não, sim, é que eu fiz, acho que foi nessa que eu fiz FT, cara, que eu peguei quarto, foi no ano anterior, talvez. De meio-event? É. Foi que ano que foi isso? 2016, pode ser, não, não, então não, foi 2015 que eu fiz, peguei quarto, foi a minha primeira vez, a final de Natal, você cravou uma marra, certo, 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 tudo que você fazia, não, 2016 foi sinistro, foi, porra, foi, realmente foi sinistro, e tanto que era no final de 2006, que entra a Cova no samba, em setembro de 2016, eu acho que ele entra, acho que dá pra considerar que foi um ano meio divisor de águas, assim, totalmente, a gente, é o que a gente muda, e é porque eu entro o Hélio em dezembro também, então entra uma consolidação, porque em 2015 eu começo a jogar mais caro, 2016 estabelece, né, assim, ah, porque, eu lembro que o Padilha falava isso muito na época, cara, tem muito jogador que bate no Heistate e volta, bate no Heistate e volta, bate no Heistate e volta, e é normal, é o processo mesmo, então, 2016 foi o primeiro ano completo conseguindo jogar no Heistate, o Heistate da época era diferente de hoje também, né, completo jogando no Heistate, jogando os melhores torneios por aí, e tudo mais, então, 2016 foi bem, foi, estabeleceu bastante, e isso, ah, beleza, então, porque até então você duvida, você não sabe, ah, então se fosse cara, eu consigo jogar esses bães, então, da hora, daí entra a Cova, entra Hélio, samba cresce, toma uma proporção absurda, você melhora também como jogador, só de, exatamente, cara, a Cova entra, já, tipo, tudo que ele falava, eu, caralho, tudo que eu falei, caralho, porque ele vem de outra escola, ele vem de outra coisa, então, é muito massa, e, com certeza, pra ele era a mesma coisa, né, ouvir a gente falar, tipo, o Craig e o Sheve, tipo, porra, que massa, pra ele também, com certeza, tinha muitos, muitos, troca, né, uma troca, é, é, e, ainda bem que eu sempre consegui, me relacionar com caras muito incríveis, assim, no poker, foi eles, depois, tanto que meus próximos sócios, foi, foram eles, depois eu acho que já é, é guisão daí, vocês estão numa nova geração de sócios, agora, sim, cara, olha, eu acho que é um dos grandes acertos que a gente fez, até hoje, tipo assim, transformar os grandes jogadores em sócios, porque é uma maneira de eles estarem perto da gente, não sairem aí, montando o time, foi o que fez Padilha Fera e Pitão, né, então a maneira de eles estarem ali com a gente, é, aquela de, tipo assim, não se apegar, ao fato, pô, mas, a gente vai ter vários sócios agora, então, o samba vai ter vários, sim, vai ser, é isso mesmo, é isso, tá ligado, vai ter vários caras, vai ter vários caras que, que são, dentro do samba, referências ali, que você vai ter aula com vários caras, claro que, hoje, um cara que entra ali no samba, o cara que já joga mais caro e tal, ele ainda olha, um pouco diferente, acaba olhando um pouco diferente, mas, pra mim, pra Cova, pra Padilha, isso vai continuar acontecendo, mas, cara, o cara entra lá, tem a primeira aula com o Tavares, tipo, fala, caralho, esse cara é pica demais, sim, é pica demais, por isso que ele é nosso sócio, então, e é muito bom isso, porque os caras são, os caras tão vendo, meio que eu vivi lá em 2015, então, querendo trabalhar muito, querendo, com tesão pra caralho, no negócio, dá uma, e é deles, tá ligado, tipo assim, eles são sócios, sócios, eles tem porcentagem real, é deles do time, são frescos também, né, estão frescos? Sim, estão com vontade, todos nós estamos com vontade de estar ali, né, mas estão ainda com aquela hype, óbvio, faz todo sentido, em 2016, aí vem aquela pergunta mais, que eu sempre quis te fazer, é, você grinda o ranking pesado, você deita, né, em 2016 você deita e rola, parece que tava tudo dando muito certo, todas as etapas, eu tava, pelo menos, beliscando um troféu, fazendo muitos pontos, não sei se, é, ranking sabe que disputar ranking é uma coisa que custa caro, né, às vezes, sim, você tem resultado, mas não deu, não vou entrar nessa parte, mas você liderou por muito tempo, né, o ranking, e no final do ano você acaba em quarto, né, você não consegue nem ficar entre os três, tipo, é um negócio muito louco, uma combinação muito louca, ó, Kamei te passa, se eu não me engano, eu acho que o Gustavo Kamei te passa, que foi o seu vice-campeão, né, foi, foi, no meio-event, cara, mas você era muito louco, e você terminou em quarto, e quanto aquilo te frustrou? Cara, é, e vai além disso, que sim, eu acabo terminando em quarto, mas vai até um pouco além, porque você vai ver quando que eu perco a liderança, eu ganhei a primeira etapa, cara, eu fiz muito ponto, eu gravei o meio-event, e mais um paralelo, tu joguei dois, eu gravei os dois, o cara que crava o meio-event já sai liderando, quando você crava mais, tipo, cravar um paralelo numa etapa, já é uma boa etapa, eu gravei dois, um principal e um paralelo, é, eu saí muito na frente, só que na etapa seguinte, cara, em Foz, eu já fiz zero pontos, fiz nem o UTM, olhando pra trás, realmente, a gente não tinha muita noção de estratégia, de rank, essas coisas, né, vai ter dado mais banhinho, provavelmente, vai ter espilzado mais torneio, é que, é contra-intuitivo fazer isso, né, tipo, eu vou ficar dando a unha no escuro, tentando fazer stack, senão eu fico reentrando lá, rasgando dinheiro, rasgando dinheiro, é complicado que, seja uma, uma boa maneira de você conquistar pontos, e não era intuitivo, daí eu já vou pra, essa etapa já foi bem frustrada, eu falei, caralho, e eu acho que o Caminho foi bem nela ainda, ela tentou só nós dois, né, daí a próxima etapa eu até faço meus pontos, acho que o Caminho é melhor que eu igual, mas, era eu e ele, era eu e ele, a gente chega em etapa de São Paulo, na metade do ano, eu faço zero pontos em São Paulo, que tem muito, zero itens, e o Caminho faz um monte, ele me passa por, sei lá, dez pontos, que não é nada, tipo, um item é quarenta, não sei hoje em dia, era quarenta, o item eu lembro que era quarenta, ele me passa por dez pontos, deu já, tipo, caralho, que merda, daí na próxima etapa eu vou muito bem, talvez esse Natal, inclusive a próxima, não pode ser, faço ITM no Menevent, não, não faço ITM no Menevent, eu lembro, cara, olha que loucura, eu lembro a mão que eu caio no Menevent de Natal, eu lembro que eu caio com as asas contra oito e oito, ao ir no turn lá, o cara tinha uma par de oito, você tem lá uma orgulha, não, porque, tava muito perto do ITM, e o ITM, o minicast era tipo, oitenta pontos, que era o dobro, era muito importante, eu ganhei um amarro, devo ter feito mais alguma coisa, eu recupero a liderança, teve ponto também, né, você passou por pontos, é, eu acho que ponto foi a terceira etapa, eu não lembro exatamente a ordem das etapas, eu lembro que a primeira foi São Paulo, eu lembro que a segunda foi Foz, porque a segunda eu fiz zero pontos, eu não lembro qual foi a terceira, acho que foi Rio Quente, que aí logo depois eu comecei a trabalhar, é, pode ser, não lembro daí, não lembro mesmo, eu lembro que a São Paulo zero de novo, eu lembro que é ali que ele passa, por, empate técnico entre a gente, daí na etapa seguinte eu recupero a liderança, daí na, teve Balneário Camboriú, que eu faço muito ponto. Você é líder ainda em Balneário? É, você termina como líder? Eu, é a penúltima, né, eu termino como líder, só que daí tipo assim, a galera, porque eu e ele temos, sei lá, umas três etapas seguidas, que, ele vai, ele vai se aproximando de mim, e eu vou ficando estagnado, eu recupero a liderança, que ele vai mal, abro, abro em Balneário, vou muito bem em Balneário, abro dele, só que a galera, a outra galera chegou, daí chegou a outra galera, era a Fifi, a Fifi e o Rodrigo Zidane, e o Zidane, isso, e o Kawaúti dá uma colada, mais de longe, é, mais de longe assim, o Kawaúti, tá, mais de longe. Ele fez duas AFT seguidas, de meio a 20, duas seguidas, São Paulo, acho que o Afifi também, não, ou foi o Afifi que fez isso? Não, o Bruninho foi vice do Rubens Montaigne, verdade, depois pega a Balneário, como ele faz a Fifi. Ele faz o quinto, eu acho. A Fifi tem o próprio Afifi, o Pitão, é, o Pitão, isso mesmo. O Pitão lembrou hoje, a Bruninho teve uma fase boa ali, acho que ele faz, em Natal ele foi em 16, se não me engano, ele fez uma semi-FT também, de meio a 20, foram três meio a 20, foram três meio a 20 seguidas, que ele apontou pra caramba. A disputa era, a disputa era, isso ali. Só que daí chega na última etapa, a gente tá lá, eu tô líder ainda, tô com uma vantagem, não é, não é gorda assim, a vantagem, mas é uma vantagem bem razoável, tá ligado? Aí... Você começa o Minos como líder. Sim, sim, sim. Líder com razoável vantagem. É verdade, esquecido. A gente vai jogando, a galera vai se aproximando, e tudo mais, ok, a galera vai indo, porque assim, é muita gente, né, jogando, escutando o ranking da ele, nesse momento. Então, eles estavam, era tipo, sei lá, eu tava indo ok, mas sempre tem aquele cara que tá indo muito bem, enfim, foi todo mundo, parece que todo mundo tá fazendo ponto pra caralho lá. Não, parece que quando o cara tá brigando por ranking, dá tudo certo pra todos os caras, é bizarro. Só que assim, a gente chega no penúltimo dia, penúltimo dia do BESA Vermelions, o penúltimo. Tá tendo o Omaha, normal, tem o Omaha Turbo à noite. É... Ah, o Kamei tava na disputa ainda, pô, ele não lembrou do Kamei, o Kamei chega em... em quarto, é isso, tá certo, tá certo, tá certo. O Kamei chega em segundo e terceiro na última etapa, e o Caute, é isso. Daí a gente chega lá, tá... Só que nessa hora, na penúltima etapa, o Kamei já tava muito pra trás. Muito pra trás. Muito pra trás, é, já ficou no meio do caminho. Dado como morto. Dado como morto. E aí vira a volta que vai ter isso, né? Sim. Daí tá eu, a Fifi e Zidane, colado, colado. A gente tá nesse momento, no penúltimo dia, a gente tá 10 pontos de diferença. Tá eu em primeiro e os dois empatarem em segundo. 10 pontos de diferença. Ou 20 pontos de diferença, um negocinho. E tá... Daí, ao longo desse dia, chega um momento que tá eu e a Fifi na FT do Omaha, e ele na FT do Omaha Turbo. Tava os três em FT. Os três com 20 pontos de diferença. E FTs diferentes. Você não lembrava. Não, é, eu vivi isso intensamente, tá ligado? Então assim, eu fui perder, eu termino em sétimo, acho que na FT, usando cravo ao Omaha Turbo, que ele entrou 6 de 8 ainda. E o Fifi pega terceiro, eu acho. Terceiro ou quarto. Daí os dois abrem, faz a vontade de mim, para o Aro de dia final. Então eu fui líder até o penúltimo dia do Best Family, na verdade. Daí no último dia eu entro, não sou mais líder. Daí o Kamei vai bem nesse Omaha Turbo. Eu fiz ITM no Omaha Turbo ainda, eu lembro. E ele entra, ele faz FT lá e tal, pega terceiro, segundo, o negócio assim. Ele entra na biga pelo pódio, né? É, ele volta a fazer uns pontos, isso, volta a fazer uns pontos. Aí eu cheguei na última etapa. No último dia. No último dia. Só que daí eu já estou um pouco atrás, eu já tenho que fazer, sei lá, ganhar alguns sorneiros. Eu não ganhava necessariamente, mas fazer muito ponto, é. Aí eu não consigo, não faço TM nenhum. Tem dois sorneiros só no último dia, né? E o Kamei ganha um deles. Não, e o Kamei ganha um deles e está 12 left no outro. E se ele pega primeiro e segundo, se eu não me engano, ele ganha o ranking, cara. Que loucura. Tipo, o cara que... O Last Chance foi enorme, pode ser. Ele ganhou um Last Chance de que tinha 800 cabeças, sei lá, 700 cabeças, um negócio maluco. 400 reais de banho, 400. É, pô. Era mais barato da grade. Era mais barato da grade. Não sei se chega, vai 400. Muito loucura ter ganho desse torneio, velho. E daí... Não, ele faz multi-table e está 12 left no outro, que era o 3K. E acaba assim o ranking, né? Acaba... Então, daí como ele foi muito bem nesses dois torneios, ele também me passa no final, porque eu não fiz nenhum item. E ele já tinha pegado no dia anterior muito ponto também. Eu acabo terminando em quarto, velho. E aí, quando te frustrou, eu lembro que você ficou meio abalado, né? Ah, fiquei, velho. Fiquei muito, muito abalado mesmo. Eu já fui pro último dia desiludido de ganhar e tal, tá ligado? Daí, pô, eu falei, caralho, não peguei nem terceiro, né? É que, eu vou ser bem sério com você. Aí, a partir do momento que não ganhou, foda-se. Mas, pelo menos você dava uma grana ali, ah, você pegou o terceiro. É muito estranho falar assim, não, eu quase ganhei, daí você pegou o quarto. Não parece que você quase ganhou, tá ligado? Hoje em dia, disputa de ranking que fica em quarto, normalmente não é nem lembrado, né? Porque ficou muito atrás. Sim, sim, sim. Não, cara, esse dia foi isso mesmo. Eu cheguei na penúltima etapa a líder e eu terminei em quarto, pô. Penúltimo dia da penúltima etapa. Não, penúltimo dia, assim, não é que entrou, não, não, tô falando meia-noite do penúltimo dia, eu era líder, pô. Isso que eu, se eu não tô muito louco, isso até te tirou um pouco do live em 2017. Tô errado? Não é que tirou. É que 2016 já não era o plano. Tá. No ano anterior, 2015, eu entro no Best by Millions, eu sou terceiro do ranking. Em 2015 eu também briguei. Foi quando o Bauer ganha. Sim. E, então, assim, eu já entrei no anterior, tipo, eu já fui pro Millions com chance e tudo mais, já foi um negócio meio, tipo, pô, sei lá, né, vai que rola. Então eu já vivi um pouquinho dessa expectativa. Daí, 2016, eu vivi essa expectativa ao máximo. Acontece, né? Só que o plano já não era esse, que o Sama já tava bombando e tal, eu falei, cara, eu não quero viajar tanto, eu quero estar mais online ali. Então não foi nem que tirou o tesão, cara, foi um pouco mesmo... Foi natural. É, antes não era pra estar jogando tanto. É que você ganha a primeira etapa do ano. Não, não tem mais o que fazer. É, você vai estar online. Você comprou a briga de ir até o final. Cara, é de mal. Não, frustrou muito, cara, frustrou muito. Eu lembro, tipo, chorar e tudo mais. Eu lembro que foi um ano que inúmeras vezes chegava a época, assim, de estar perto, principalmente do Millions, última etapa. Cara, eu pensar, tipo assim, cara, porra, é algo marcante, né? Você vai lá, o federal vai te entrevistar, vai te perguntar as coisas, você vai falar, você vai, porra, vai remeter a tua história, você vai pensar o que você... É. Isso passava na cabeça. E passava na cabeça, tá ligado? E eu tentava fugir disso. Fugir, tipo, não, não pensa nisso, mas não... Vem, tá ligado? Tomando banho ali, que assim, imagina, deitado ali, pode ir dormir, falar, pô, o que eu falaria, será? Vem, cara. Eu penso nisso, cara. É. Imagina o cara estar vivendo ali. Sim, não, vivendo assim, você é favorito, pô. Você é favorito, tem uma chance ok de acontecer. Aí, bem longe, né? Bem longe não, né? Fica lá em quarto. Tão longe, tão perto. Tão perto. Acho que no ano de 2017, eu ainda brigo de novo. Ou foi 2018? 2017, que foi o Afif. Não, então foi 18 que eu brigo. Porque foi 18 do Platinum Pass. Foi, né? Acho que foi isso. Você ganhou o High Roller do Best of Fame em 2018. Então, só que foi a primeira etapa também. Foi. Daí eu ganho, não, eu ganho dois torneios e pego o quarto em outro. Então eu saio fazendo um monte de pontos de novo. Lá vou eu brigar pelo ranking de novo, tá ligado? Só que nesse daí, pelo menos, na penúltima etapa eu vou muito mal, eu chego no Millions desiludido. Não quero. Eu vou pro Millions ainda, tô lá rato, só que eu chego no Millions em sexto lugar. É, mais desiludido. Mas tipo, na penúltima etapa eu era... Acho que na segunda etapa eu vou bem de novo, eu tô tipo, em segundo, pô. Vira um ranking lá, eu tô em segundo. De novo, terceiro ano, quase seguido. Caralho, de novo essa parada, vou ter que ir até o final. Só que essa aí foi mais de boa, pelo menos. Ah, tem tempo ainda pra bater esse... Ah, cara, mas hoje em dia, não sei, não sei. É isso, é isso. É isso, é isso. KSP pode começar direto pro Balneau. Também, também, também. É isso. Mas é um grind, né? A galera que faz aí... É pesado, cara. Porque o Mesquiel, o Paulo Gini, o próprio Celso, o Cirtoli, né? Nossa, o Celso é impressionante, cara. Cara, esses caras fazem... O Paulo Gini... Não, é mal. O Paulo Gini é um animal. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, quanto a quem ele tem que fazer, quantos pontos vai dar. É uma máquina, cara. É impressionante mesmo. O Mesquiel também, né? Ah, o Mesquiel não dá, pô. O Mesquiel tá... O que ele tá fazendo, pô? Ele vai ganhar de novo, que isso, velho? Ele vai ganhar os dois, né? É, então. Foi o mesmo ano, cara. Sendo que já ganhou. Já ganhou. O Mesquiel é surreal. E não ganhou do Afif pro detalhe em 2017 também. Ele viveu a mesma coisa que você viveu. Mano, que detalhe. E ele ficou bem frustrado também. Ficou, mas ele é... Já falou isso em entrevista, já. Ficou, ficou, mas eu acho que... É aquilo, cara. Porque você vê que o cara do teu lado tá também numa raça tão sinistra. Tipo, Afif é muito amigo meu, tá ligado? Tanto que quando rolou lá e tal... Afif também veio de 2016, né? É uma coisa que, tipo, acontece... O Afif perdeu por isso aqui, tá ligado? Em 2016 também. Foi no limite também. Sim. Se ele ganha o Omaha que ele pegou lá terceiro, ele ganhava, pô. E eu acho que ele chega a fazer TM no 3K, uma coisa assim. Rolou uma parada nesse sentido. Então foi... É bem... É da hora, cara. É da hora, assim. Eu te falo que estar vivendo não é tão legal. Porque é muito angustiante. É muito... Pô, se a pessoa sofre de ansiedade, eu não recomendo. Não curte, né? Não curte, tá? Os resultados... Você fica correndo, pô. Você fica literalmente correndo no salão. Não sei como. Não consegue falar com ninguém, você tá sempre numa pilha de nervos, olhando pro lado. Que isso, é complicado, né? Vamos dar um chute mais pra frente agora, de linha do tempo mesmo. Vamos falar desse ano, cara. Porque... Você teve um ano já muito marcante. Afinal do ano já tava... Você até não deu entrevista no Minions, né? Você teve dois hits ali que mudaram o seu ano, a história que você contou isso pro Mundo Poker. Mas esse ano, pô, você ganhou três scoops, velho. Foi, velho. É louco. Três scoops no mesmo scoops. Perdendo o Rafa no 2016, você se vingou e deixou do mundo esse aqui. Foi, velho. E... Nossa, não. Maluco. Olha, ano passado, quando deu outubro, eu tava bem down, assim, no ano. Bem down, assim. O problema aí que eu jogo não é tanto, né? Mas devia ser uns 110, 120... Mil dólares down. Ia ser meu primeiro ano perdendo, entendeu? Que ia fechar, assim, no negativo. Pô, querendo ou não é foda, né? Era o meu... Começa em 2011, né? É o meu primeiro ano. Então, 2021, era o meu décimo primeiro ano. Total. Eu tinha ficado dez seguidos up. Só que também vem um pouco, tipo, cara, é normal, querendo ou não. Daí, cara... Jogando mais caro. Sim. Jogando bem menos, por causa do time. Também. Aí vem um... Três meses inacreditáveis, assim, tipo, inacreditáveis mesmo. Muitos foram, muitos hits, muitos resultados mesmo. Consistência. Todo domingo eu jogava, eu ganhava muito dinheiro. Eu terminei o ano, sei lá, quase 300 mil dólares de lucro ainda. Então, assim, foi muito bom. E daí, esse ano... Começou... Nem lembro como começou, porque a gente joga... Hoje em dia joga tão caro que, sei lá, você perde... Você der 100 mil dólares em V, tá ligado? Nesse avarejo de banhinho. Eu sei que nem que tava tão bom, assim. Eu já tinha tido já um resultado bom no começo do ano, de uns 100 mil dólares e eu ficava empatado. Aí, cara, veio o Scoop e foi em torneios... Tipo, o Stud High Low, né? Tipo... O Marra Five Card High Low, o outro que eu ganhei. E daí num Holden. Só que era um Holden Hyper também. E daí, além disso... E eu vinha de três... De três vices seguidos. Eu peguei vices, tinha pegado... Não sei se foram seguidos, na real. Três vices grandes, né? É, eu tinha pegado vices pro Rafa... Desculpe, só falando desculpe, né? Eu tinha pegado vices pro Rafa, em 2016. Eu tinha feito dois vices em 2021. Antes disso, eu não tinha pegado nenhum vices, nenhum heads up, em 2017 ou 2019. Peguei dois vices, um torneio de 1K, desculpe, um torneio de 2K, desculpe. em 2021. Peguei dois vices. Desculpe foi bom também, mas dois vices é foda, né? Aí, esse ano, daí eu ganho... Só que esse ano também, eu peguei mais um vice no torneio de 2K. Então, eu tava, tipo, de quatro vices, tá ligado? Daí, ganhar três... Foi, pô, foi muito massa. Eu fiz, acho que... Três cravadas, um vice, um terceiro no desculpe. Cara, desculpe foi mágico, mágico, mágico. Foi muito bom. Com grana, nem deu tanto, cara. Nem deu tanto, porque eu ganhei, tipo, torneios pequenos. E eu perdi o heads up do torneio de 2K. Tinha um torneio de 1K, que era muito grande, que eu peguei 11º, pagava uns 200 mil dólares. Teve um outro 1K, que eu peguei 15º, que pagava... Aquele lá que fez FT, o Padilha, o Pitão... Quem mais que fez FT? Mais um brasileiro fez FT, né? Padilha. Pegou o segundo. Padilha pegou o segundo. E, então, daí eu peguei 14º, nesse, eu acho. E daí eu ganhei... Só que os outros... Acabei ganhando os menores, né? Os... que não pagavam tanto, assim. Mas... Eu acho que... Tanto que hoje, acho que é eu, Padilha e João Simão, tem mais títulos de Scoop. Acho que é um negócio assim. Acho que é nós três. Tem quatro títulos, é. Acho que é. Eu tenho quatro títulos e quatro vices em Scoop. O Padilha tem quatro títulos e um vice. Só que o Padilha tem todos em Holden, né? Tanto que ele é o do mundo, eu acho, o segundo com mais títulos em Holden. Ele perde o HU pra empatar em primeiro lugar com o jogador com mais títulos em Texas Holden. Aí ficou difícil de... de... Você... Eu não sabia disso, ele me falou. Não, mas... A imprensa mesmo ficou difícil de você saber quem é o que tem mais, quem é o que tem mais. É, é, é. É que no W... Alguém tem que fazer o levantamento. É, no WCUP o Yuri ficou muito destacado, né? Porque ele ganhou três também. Não lembro. Pra sete, ó. Sete? O Yuri veio pra sete. Eu não tenho nenhum WCUP. Ele ganhou três. Não, eu tenho um WCUP. O Yuri tinha um até 2021. Que loucura, né? Acho que em dois anos ele ganhou três, três. É, os... os mixeds, né, cara? É. Os mixeds que são... que ele joga... Ele é um senhor mixed de gameplay. Que é um tópico que eu gostaria de entrar com você porque você jogou muito mixed de nada pra saber também agora. Sim, joguei. Você tá com esse foco de se aprimorar, ganhar, você ganhou, né, já? Em 2016 foi o meu foco. Mas quando o samba explode eu paro totalmente. Eu paro de jogar totalmente. Eu paro de estudar, paro de fazer tudo. O que que eu faço? Eu continuo jogando... Assim, pontualmente eu jogo. Só que esse pontualmente é... É sério, né? É. É isso. Só que desse pontualmente tipo, teve um ano... Acho que ano passado também eu fui bem no... nos mixeds. Tipo, eu fiz FT de um kite game. E assim, tá lá batendo na trave e continua dando vontade de jogar. Só que, cara, tipo... Não estudo. Não estudo. Exatamente. Só que é poker no fim das contas, né? Então, assim, a lógica do poker eu tenho. Deixa eu... Não tô falando nem que eu sou... Que eu bato o fio dos torneios que eu tô jogando, não. Muitas vezes não, acho. Até os mid stakes ali, sim. Mas os torneios de 1k, 2k de mixed, com certeza eu não bato. Mas hoje em dia eu não jogo só pensando no que eu bato e não bato, né? Mas só ROE. Tipo, eu não preciso mais a grana do... Jogando, né? Não preciso mais essa grana. Então eu posso me aventurar mais. E esse ano, hoje em dia também, como a gente tem muito sócio no samba, sai um pouco daquele peso das costas. Outras pessoas tomam... Podem tomar... Ações relevantes dentro do time que não precisa passar por mim. Então eu posso, tipo, me permitir gastar um dia, outro dia estudando isso, ou vendo isso. Eu tenho interesse, eu gosto. Eu acho muito legal. É, e é muito legal. É muito legal, sim. E foi da hora. Então, assim, como rolou as duas cravadas em mixed, né? Eu já vinha... Tanto que o WCUP que eu tenho... Que eu tenho título é num Omaha. É o Omaha 5. O Omaha normal, mas é o Omaha 5. Não é o Holden, né? Então já vem daí. No Scoop mesmo, né? O meu maior hit vem de um... Do torneio no GG. Que é o torneio lá de 400 dólares, phase do... De Omaha que eu ganho. No fim da sua, eu fiquei, é por causa desse torneio. Foi por causa dos Scoop lá, que deu 10 mil dólares um, 35 mil dólares outro, sei lá. O outro nem lembro. Foi nesse aí, que deu 120 e poucos carros. Então já era o Omaha, já não é Texas. Então foi... Deu... Alimentou ainda mais esse lado meu, que eu gosto. Daí fui pro WCUP e joguei. Eu joguei pro torneio... E as retas sinais que eu fiz lá. Pô, foi um 20 e poucos left num mix big batch. Que é torneio de... Deuce to Seven, No Limit Holden. No Limit. Deuce to Seven, No Limit. É... Deu No Limit Holden. É Pot Limit, Omaha Hello. Pot Limit, Omaha Hello Five Card. Pot Limit, é... Omaha. Tinha mais dois... É... Five Card Draw, que é No Limit, Five Card Draw e mais um jogo. Não lembro do sétimo jogo. Então eu fiz 20 e poucos left nesse. No 8 Game, eu era o único brasileiro lá no dia 2. Fiz lá 60 e poucos left. No... Teve mais um torneio de mix, eu fiz Deep Huck, eu fiz 30 e poucos também. Acho que é... Ah, no 9 Game, que o Akari fez HU. Eu peguei 40 e poucos também. Então assim, é massa, tá ligado? Não, minto, minto, minto. A impressão que você passou pra gente foi que, cara, você tava afim de mix e mix. É, não, eu errei o torneio. Eu fiz 20 e poucos left no Omaha... É, Omaha Hello, só. Normal. 20 e poucos left. É isso. Isso, isso que eu fiz. No 9 Game, não. No 9 Game, eu passei de dia, mas não fui longe, não. Então, pô, da hora demais, tá ligado? Tá ligado? E os torneios são menores também. Acabei jogando 10k, está de high-low lá. Joguei o 10k, o Omaha normal, 10k, uma high-low. Então, não sei assim, jogando esses torneios, eventualmente você chega em um, não tem como, né? E vai aprendendo. Você acha que é um... Essa discussão é tão gostosa de ter, porque você acha que pra ter um bracelete, isso é uma coisa que você se importa. Pra ter um bracelete, pra ter conquistas, assim, se aprimorar no mix e games é uma coisa importante por causa do número dos jogadores do field, é mais fácil. É. No fim das contas, cara, eu jogo lá um torneio de, sei lá, o Colosso, 400 dólares, né? Beleza. É muito fácil, muito amador, muito cara dando tiro da vida. Mas é quantas pessoas? 15 mil, 16. Um torneio de 10k res, que deu 100 pessoas. É muito mais fácil, né? Você precisa ganhar muito menos all-in, tá ligado? Precisa bater muito menos cartas. Então, no fim das contas é isso. No fim das contas é mais fácil, sim. Só que, assim, né? É muito caro. Caro e... Quando chega em um 10k, o field é muito caro. Não, sim, com certeza. E é as duas coisas, né? Então, assim, tem que estar disposto a dar o banho, tem que estar disposto a perder o dinheiro. Minha WSOP foi terrível nesse sentido, né? Financiamente. É, tem que estar disposto a perder essa grana e tá tudo bem. Você tem essa... esse tesão, assim, tipo, poder ganhar um bracelete ainda, tipo... É o que falta, cara. Tem coisas que te move ainda? É o que falta, o bracelete. O que falta é o bracelete. Minha carreira. O resto eu ganhei já. E... Só que o bracelete é especial. E é o... É o ápice, né, velho? É o ápice. Claro, né? Você pode querer EPT, Davi e tal, mas é outra pegada. EPT... É um torneio ali... Você vai agora? Vou, vou. É um torneio ali, man-event, né? Os outros EPTs nem contam. Ninguém lembra, tipo assim... Ah, não, o cara ganhou EPT. Só que não é EPT, sei lá. 5K do EPT. Não, ninguém lembra disso. Não. Só que o WSOP, todo evento é um bracelete, né? Todo evento é um grande evento. Então, o EPT não... Tem em segundo plano, que é muito difícil. O EPT... O WSOP são vários eventos. Então, assim, tem uma chance mais razoável ali, dando esses banhos mais altos. Online agora? Pra mim é o que falta. É... É, então, eu fiz FT até já de online. Tem algumas retas já de online. Mas você não teria o mesmo valor pra você? Não sei. Não sei, não sei. Só ganhando pra saber. Daqui 3 anos eu te conto como que é ganhar online e live. Talvez menos. Eu cheguei em 3 anos. Foi econômico nos 3 anos. Não, pô. Foi bom pra mim 3 anos. Onde que eu assino isso? 3 anos eu acho que eu pego esse bet que vai sair, esse bracelete aí. É muito bom que o peso vai chegar. Pra você e pra quem falta. É. A gente joga muito... É que a gente joga... Dá os banhinhos, né, cara? A parada é essa. A gente dá os banhinhos ali. Tanto que as retas que eu fiz em... Valendo o bracelete foi tipo um torneio de... Dois torneios 5K online que eu fiz ali em reta final e tal. O outro foi em 800 dólares. É mais de boas que eu fiz FT. Então a vacuna... É o filho de pequeno. A vacuna que falta na sua carreira pra você é o bracelete. Eu acho que sim, cara. Eu sinto que é isso. Eu sinto que é ganhar esse bracelete aí. Cara, a gente cresce vendo o quê? Quando a gente começa ali no poker mesmo. Qualquer o... O ápice, né? É esse. Assim, enquanto não ganhar isso daí... Tá correndo atrás de alguma coisa. A gente tá sempre correndo atrás de alguma coisa, na verdade. Mas isso de fato falta. Não que isso me diminua. Não tem essa sensação, Lennart. Mas falta, né? Não tem. Você é um cara... Você é um cara competidor, né? É, pô. Exatamente. Quem tá ali no meio tem que tá competindo. Tem que tá competindo. O que você pode me contar de uma... Se for de Dublin, né? Tem mais alguma que foi muito marcante pra você? Você agora no BS. Depois tem uma história legal, né? Em São Paulo, né? Ganhou um torneio mais tomando gina. Ah, foi, cara. Foi massa, velho. Foi massa. Essas histórias acontecem. Você tem alguma que foi marcante, assim? É, a gente vive tantas coisas que várias coisas viram história, né? Porque a gente tá lá se submetendo a elas, né? Tipo, enquanto você tá vivendo, quando você tá jogando um torneio, quando você tá se colocando em determinada posição, eventualmente alguma coisa vira uma história, né? Esse negócio do salão foi isso. Eu tava jogando online nesse dia. Tanto que eu coloco no celular dois torneios. Porque eu tava sem saco. É que é muito chato. Você vai beber a sua AP, beleza. Daí você quer ser responsável. Cara, domingo, eu vou jogar online, blá blá blá. Daí, pô, dá pra quando você tá jogando online no teu quarto do hotel lá, tipo, não é a mesma coisa, tá ligado? Sabendo que tem muita gente lá embaixo. É. Daí, parei de registrar cedo, coloquei os dois torneios no celular e fui lá jogando. O celular, fiquei trocando ideia ali, pá, no salão, jogando ideia. Ah, vou sentar lá. Ah, tá se aproximando do ITM. Uma coisa foi levando a outra. E eu quase não gosto de beber gin, né? Daí eu tava lá tocando ideia com o Vini Marques, pedi um gin, fiquei lá bebendo. Daqui a pouco a galera foi... Foi ficando tarde, né? A galera vai saindo, vai saindo do evento, vai saindo do lado, saindo do lado. Daqui a pouco tinha uma galera ali, eu na FT. Foi pegando o segundo. Foi muito massa. Foi muito, muito, muito legal mesmo. Na hora que eu acabo, eu ia sempre pular pra muita gente, tá ligado? Faltou, né? Ganhar ali, né? Mas foi, pô, foi muito massa. Foi uma experiência incrível. Minha primeira viagem pra Bahamas Foi muito legal. Conheci pessoas muito, muito fodas mesmo. Me aproximei muito do Luiz Duarte na época. O... Do Matthew, um amigo nosso que é gringo. Ficou muito amigo. Você tem os amigos gringos, assim? Tenho, cara. Sou bem próximo de vários caras. Bem próximo de alguns caras, assim, conhecidos. Em questão de oportunidade, que coisas aconteceram. O... O Nick Maimon, que é o FU15 do PS. Cara, ele é um cara fenomenal. Eu me aproximei dele pelo... Pelo trabalho que ele faz. Em Honduras. Ele... Ele é americano, né? E quando teve a Black Friday lá, ele foi pra Honduras. E, cara, o cara, no coração do tamanho do mundo. Daí ele começou a ajudar as pessoas lá. Não sei o que, não sei o que. Ajudando, ajudando, ajudando. Hoje em dia ele tem uma ONG, cara. Coisa de, tipo, 300, 400 pessoas na Honduras. Tá ligado? Milhado, eu não fazia ideia disso. É, mano. Daí eu conheci ele porque um dia, no final do ano passado, ele postou, assim, num grupo lá, que tem um monte de reggae. Falou, ó, gente, esse ano foi terrível pra mim. Tô com essas contas pra pagar. Os caras lá da Honduras. Eu preciso pagar os caras... Pagar, assim, é... Pagar as comidas dos caras, tá ligado? Tipo, das famílias lá. E eu tô sem grana, pô. Tô fudido aqui. Daí eu vi a mensagem, mandei a mensagem pra ele. Ele precisava de 10 mil dólares pra pagar lá, comprar as comidas. Mandei os 10 mil dólares pra ele. Tipo, mandou lá no consulta onde, certinho e tudo mais. Manda foto, manda vídeo. E eu acabei me aproximando muito dele, assim, nesse período. Ele troca muita ideia. Até trocou uma ideia hoje. Lá em Vegas, trocou muita ideia. Foi jantar junto algumas vezes. É o tipo de cara que você quer estar próximo, né? Então, eu me aproximei dele. O próprio Ben Heath, que... Fenômeno aí, tipo, é meu brother. De trocar outras ideias. A gente se aproximou. No 2K, aquele 2K lá. Quando eu fiz a HU com o Rafa, eu vendi metade da ação. Daí eu coloquei lá no T-Plus-2, né? O fórum. Na época. Porque não era normal jogar 2 mil dólares pra mim. Falei, ah, eu não quero transformar esse torneio em 2 mil dólares. Quero jogar por mil dólares. Mil dólares, meu. Ficou vendo. Daí ele comprou lá 40%. Ele e o Charles Carroll, tá ligado, né? Os dois compraram. 40%. Daí eu peguei lá 250 mil dólares. Daí, tipo, me aproximei. Fiquei trocando ideia com eles, tá? Ficou o brother, assim. Tipo, o brother é de trocar ideia de vida mesmo e tal. Eu me aproximei dele também. Tem outros caras, assim, que vai trocando ideia. Você vai vendo. Isso é muito legal. É. Vai quebrando barreiras ali, né? Então, vai humanizando vários desses caras que são tão famosos. E também da parte deles a mesma coisa comigo, especificamente, que são meus amigos. E... Cara, muitos anos aí também, né? Então, você vai fazendo algumas amizades. Viajando, né? Falei, atrás de mesa. Natural. E alguns caras que o santo bate mais. Então, você naturalmente fica mais brother. Irado. Terminando aqui, né? Faltava algumas coisas, assim, que eu queria te perguntar. Você, na entrevista que você deu pra mim no final do ano, você falou que um dos planos pra esse ano era você, o Padilho e o povo, se não me engano, vocês jogarem mais caro. Vocês irem viajar pra jogar até 50k, 25k, 100k. Você já deu alguns tiros de 25k? Mas esse... Parece que, tipo, no meio do ano, isso não foi pra frente, essa ideia. Cara, na verdade... Live, né? Se for de live. Sim, sim, sim. No Brasil é muito difícil, cara. Porque a gente, querendo ou não... Eu ia, por exemplo, pra... Qual foi o último evento que eu tentei ir? Acho que era o PT... Praga. Daí fui lá ver... Ah, melhor, assim, não aceitava. Então a gente ainda tá um pouco nessa loucura de se eu aceito ou se não aceito. A gente ia pra Monte Carlo, daí a gente via, tipo, putz, perde o domingo. Primeiro domingo, desculpe, provavelmente. E eu tenho que ser responsável com o samba, querendo ou não, né? Que hoje meu ganha pão é o samba, velho. A verdade é essa. Então eu tenho que ser responsável. A gente vai fazer isso. Vai pra PT Barcelona e vai jogar esses torneios. A gente já conversou e tal. Então a ideia é começar assim, tanto que em Vegas eu joguei vários 10 mil dólares. Eles também jogaram vários 10 mil dólares. E agora o PT vai ser o primeiro grande evento, de fato, fora do Brasil, que a gente vai ter a oportunidade de dar esses banhos. Só que a gente também não é responsável. Sentar lá e ver que o 25k tá uma merda, eu vou jogar, tá ligado? Eu tenho muita vontade de jogar um 100k ainda. Talvez seja agora em Barcelona. Vai ser, não sei. Vou chegar lá e vou decidir na hora. Analisar o field. Analisar o field e vou decidir na hora. Não é só jogar por jogar, né? Se eu tivesse, num momento... E tanto, porque é 100 mil dólares de banho. Se eu tivesse um momento que eu tinha acabado de ganhar um 25k, tô num momento desse, ah, eu tenho 500k, um negocinho, vou dar um tiro desse? Beleza, eu vou. Só que eu não tô nesse momento. Beleza, eu tô num momento bom na minha carreira, ganhando constantemente todos os anos. Mas, cara, um ano bom do online, o cara... Claro, você vai ter, às vezes, aquele ponto fora da curva da variância. O Cova, ano passado, ganhou um milhão de dólares. A gente que tá lá, nada mudou, tá ligado? O Cova esse ano deve estar num swing lead, 340 mil. Ele é um jogador pior agora? Claro que não. Então, a gente sabe que o milhão dele também foi um ponto fora da curva, agora é ponto fora da curva. A gente não vai se emocionar por causa disso. Então, a gente sabe que o nosso VV é o quê? Ganhar online? 300, 400 mil dólares no ano? Grindando, bonitinho, focado. Vou dar um win de 100 mil. Tem que estar num momento bem específico. Eu nem acho que eu tô nesse momento. Confiante também. Exatamente. Então, mas, às vezes, eu vou chegar lá e o field vai estar bom. Eu tenho facilidade em vender. Cara, eu mando umas mensagens aí, eu vendo ali 70% rapidinho. Então, eu vou analisar. Vou analisar. Eu tenho muita vontade, tenho muita vontade. Eles têm também. A nossa ideia é ir pra lá e jogar alguns 25K. Mas se tiver muito ruim, não joga. Ah, acho que vai estar bom. Eu acho que vai estar bom. Eu acho que vai estar... O problema é desses torneios que estão reentradas ilimitadas, tá ligado? Aí, eu acho que isso vai quebrar um pouquinho. Vamos ver. Acho que vocês vão dar um trabalhinho pra gente, hein? Vai engatar a gente pra caramba nesses 25K. Você acha? Eu tô achando, velho. Já aconteceu já em Praga, né? O pessoal entrou forte. É, os Nine Tails, né? Mas entrou um ou outro ali também. Meu, o Armini jogou um. Acho que o Cat Survive também agora. Tipo, foi, né? Eu acho que tem tendência cada vez mais... 25K, acho que já, tipo... Tá normalizando já. É o próximo passo a gente normalizar, tá ligado? Aham. É, era isso. Tanto que quando eu fui em... 10K já pulverizou, né? Já. Eu ia falar isso. Quando eu fui pra Dublin em 2016, 10K era o banho. Tipo, você vai jogar o 10K. Eu joguei esses 10K. Aquele... Eu joguei. Eu joguei. Só que foi o meu primeiro 10K, cara. Inclusive. Tá ligado? Pelo ano ali faz sentido. É. E... Era tipo, sei lá, cara. Tinha oito brasileiros no filme, tipo. Tá ligado? Eu joguei um 10K em Bahamas. Que era... Eu, Yuri e mais um brasileiro, pô. Tá ligado? Não joga. Não joga. Hoje em dia... Hoje em dia, num evento desse, dessa magnitude, no mínimo 10. É. No mínimo 10. No mínimo 5K, você diz, né? Até vocês colocam pra jogar... É, 10K então... Ah, não. 10K. Não, 10K no mínimo 10, fácil. É, tanto que vai ter... Do samba, dois vão jogar. Jogador. Dois jogadores do samba vão jogar. O GCE e o Rochinha. Vão pra lá e vão jogar o 10K dólares. São hoje os dois melhores jogadores do samba. Eu, provavelmente. Vocês são os dois... Melhor é foda, né? Mas, tipo, tô no melhor momento e tal. Não, o Rochinha é inacreditável. Já falei isso... É inacreditável. É inacreditável. Esse moleque é... Com certeza, o cara, assim... É o maior fenômeno que eu já vi no... Eu não digo nem capacidade técnica. Acho que talvez também. Mas é porque... Às vezes, capacidade técnica é diminuir o trabalho do cara. Tá ligado? Tá dizendo, não, o cara é tão pica que ele ganha pra cara. Mano, o cara é um monstro, velho. O cara é trabalho. O grande dele, assim... Isso acaba uma da manhã. Não importa que dia é. Ele tá lá. Ele fica lá jogando, jogando, jogando. E a hora que der... A hora que ele terminar de registrar no último torneio, que deve ter começado 11h30 da noite... Ah, agora acabou o meu grind. E ele já foi da... Da minha mentoria algumas vezes dentro do samba. A gente tem um sistema de mentorias lá. É o cara que mais manda a mão. É o cara que mais participa. Não é, não é. Nada bem do... É, tá ligado? E o GC é a mesma coisa. O GC é um puta hard work. Joga muito em volume. É muito bom tecnicamente. E também manda a mão pra cara. Enche nosso saco. Eu falo assim, cara, jogador que é bom, enche o saco, velho. O cara fala, mano, calma, velho. Você se vê em algum deles, assim... Não só eles, assim, outros jogadores do Santos, né? Tipo, o seu estilo, assim... Você falou do Bauri. Você questionava... Mas existe isso ainda. Ah, tem, tem. Eu acho bem da hora isso, na verdade. Inclusive, quando eu dou aula, eu tento frisar bastante isso. Cara, não pega o que a gente fala como verdade. Tipo, pergunta, velho. Não importa se é eu dando aula. Não importa se é o Padilha dando aula. Se é o Alan dando aula. Se alguém falar alguma coisa que você acha que tá errado, fala, velho. Talvez o cara esteja errado mesmo, tá ligado? Tipo, é muito possível que o cara tá errado. Você falar e você ajudar o cara também. Não é porque a gente tá falando que a gente tá certo. E... Ah, é difícil, assim, falar se eu me vejo em alguém. Porque também... Se projetar é meio... Hoje em dia eu já aprendi a não fazer mais isso. Mas a gente tem vários caras, assim, que são... Que tem interesse, tá ligado? Acho que o que facilitou a minha vida toda, a minha carreira no pôquer, é que eu sempre tive interesse no pôquer. Então, as coisas são naturais. Tipo, roxinha, tem muito interesse. Então, pra ele jogar até duas da manhã, não é um peso. Não é, tipo assim, não, tô dando raça aqui. Respira, vamos. Vou seguir registrando. Concentra. Não, ele tá com um puta tesão que vai começar o Bounty 62 daqui a pouco. E foda-se, tá ligado? Falei, é um tesão. É natural pra ele. Quando é natural é mais fácil, né? Porque não é um esforço. Quando é natural não é um esforço, então... Irmão. Prefere ganhar... Sei que você é São Paulo e um fanático, né? Tá com sua letra. Cuidado. É um título grande. Tô no resto. Ganhar um título no WCUP esse ano e eu vi o São Paulo ganhar essa Copa do Brasil aí. Que tá... Pode acontecer. Pode acontecer. Pô, eu não... Título médio do WCUP, foi? Tá. Não, um grande não tem como. Ah, velho. Foda. Eu acho que eu preciso ganhar, né, velho? Querendo ou não, São Paulo não paga as contas e tal. Eventualmente o São Paulo vai ganhar alguma coisa. Eu espero muito. Pode ser, cara. Pode ser. Pode ser, pô. Pode ser. Pode ser. A Sul-Americana também. Numa dessa rola. Vou te falar que... Eu queria estar na sua. Esse ano eu tô com bastante... Nos últimos dois, três anos eu tô com bastante tesão, assim, NBA também acompanhando mais do que eu acompanhava antes. Cara, ver o Denver ganhar um título ia ser... Nunca ganhou, tá ligado? Então ia ser muito pica. Com certeza... Com certeza... Jokic. Jokic. Mano, esse ano eu acho que vai ser muito massa. Eu acho que a gente tem chance real de ganhar. E se rolar uma final eu vou com certeza. Foda-se, eu largo tudo e vou, velho. Nem largar tudo, porque na época da WSOP... E Denver é perto de Vegas, tá ligado? É um voo de duas horas, pô. Vou lá, vejo os jogos. São Paulo também. Mas eu vou hoje em dia, pô. Eu faço bate-volta pra São Paulo pra ver jogo. É uma hora de voo, cara. É bobagem, pô. É um jogo importante. Eu posso sair de balneário... É um jogo às nove da noite? Posso sair de balneário quatro da tarde. Não, posso sair quatro da tarde, pô. Ver o jogo. E pegar outro voo no dia 57 da manhã. Ou então, se eu quiser. E por que você atuou de São Paulo? Você é de par... Você nasceu no Paraná, foi pro balneário? Qual que você conhece a São Paulo? Então, foi um tio meu, cara. Quando eu era molecão, assim... Quando meus pais mudaram pra balneário... Acho que um ano, dois anos depois. Um ano depois. Um tio meu veio. Irmão do meu pai. Irmão mais novo do meu pai. Ele era lá de céu azul, meu pai de céu azul. Paraná. Da roça. Totalmente da roça. Roça, roça. Ele veio pra balneário junto pra estudar e tal. Ele era bem moleque. Devia ter 12, 13 anos na época. Ele cuidava da gente. Eu tinha três. Meu irmão tinha um. Meus pais trabalhavam, né? Meu pai era representante. Meu pai ia lá com a pastinha vender filme pelas locadoras ao redor de Santa Catarina. Ele veio pra cá pra trabalhar com isso. Minha mãe tava trabalhando numa locadora com a ideia de abrir uma locadora na época. Aí ele cuidava da gente. Ele era São Paulino. Aí eu com cinco anos. Ele nem acompanha o futebol mais, cara. Ele nem ligava na época. Eu acho que nem na época ele ligava. Tá ligado? É, mas não. Falou, não. Você vai ser de São Paulo. Cismou. Minha mãe era gremista. Eu lembro que ela fala que... Eu tenho um pouco de memória. Ela fala que eu era gremista antes. Aí ele me convenceu a ser São Paulino. Meu pai é flamenguista. Minha mãe é gremista. Nossa, a geração de adolescente foi muito boa, né? 14, 15. É, é isso. Foi bom demais, cara. Eu também cresci feliz. De 2000 pra frente, que eu tenho bastante memória, eu tenho memória, assim, primeiro eu acho que 98 já não tem memória, que é o Paulista, que a gente ganhou do Corinthians, não tem memória. 99, que já é nodo brasileiro, que é Corinthians e Galo, eu já tenho memória porque eu assisti com o meu tio, lá em Cascavel. Daí de 2000 pra frente eu já tenho bastante memória, cara. Em 2000 vocês ganharam da gente no Rio São Paulo? Não, é Paulista. Acho que foi o São Paulo aí, né? Em 2000? É. Não. 2x2 ali, 2 gols de falta. É, pode ser paulistão, né? Paulista. É, paulista, paulista. Acho que foi paulista. Paulista. E aí, dali em diante, teve bastante... O São Paulo sempre tinha um time bom que não ganhava nada. Foi o Rogério que fez. O Rogério. E o Marcelinho, para aí, meu filho. Não lembro se foi o Marcelinho, se o Rogério faz o gol ali, que é... Meu pai detesta ele, porque ele tomou 2 gols de falta nesse jogo. Se não existe só 2 gols de falta nesse jogo, meu pai fica louco com isso. O gol que o Rogério faz não é no Zete? Acho que o Zete era o tituário, mas quem jogou esse jogo foi o Carlos do Germano. Rapaz, será? Vou pesquisar aqui. Eu acho que é o Zete, o goleiro. Cara, meu pai detesta o Carlos do Germano. É possível não ter sido o Zete. Eu acho que é o Zete. Vem aí. Eu acho que é o Zete. Foi 2x2. Eu não lembro o placar do jogo. Eu lembro do gol de falta do Rogério. São Paulo ganhou o primeiro jogo e o segundo. É, eu não lembro. Eu lembro que o... 2x2. Eu lembro do gol do Rogério de falta. Um golaço de falta. 2x2, campeonato paulista. Viajei no Rio-São Paulo. E São Paulo, o Santos perde do... O Santos ganhou em 90... O Santos ganhou em 98, eu acho. O São Paulo. O Flamengo. Eu, tipo... Esse eu não lembro. O Santos ganhou a Comebol, né? Que agora virou a Sul-Americana. E depois ganhou o Rio-São Paulo. Mas esse jogo contra o São Paulo, tipo, eu também não lembro muito bem. 2000 ainda não é meu ano acompanhando. 2001... Não é muito meu também. 2001 eu já tenho memórias fortes. Já sofrimento. Aham. Aham. Aí 2002 já tinha 10 anos, já lembrava de tudo. Fiz 10 anos em 2002. É. 2000 eu lembro da gente perder pro Cruzeiro. Era o Germano. Era ele? Era o Germano, Baiano, André Luiz. Isso no jogo do gol do Rogério? No gol do Rogério. Ah, olha só. Foi os gols do Santos. Eu não lembro dos gols do Santos. O gol do Santos foi do Dodô. Aham. Aí o Rogério empata aos 39 de falta. O Rincon faz 2x1 pro Santos de pênalti. O gol faleceu agora, né? O Marcelinho e o Paraíba empatam aos 23. Mas o Zete tava no Santos na época. Cara, eu acho que o Zete tava... Não, sim, tava com certeza. É, eu lembro disso. O Zete se dava comigo. Uhum. Na escola. Pedro. Se dava comigo na minha sala, pivetinho na escola. Provavelmente o Zete era o titular, não sei porque não jogou. É, pode crer. Eu achava que era o Zete, goleiro. Tinha essa memória. Deve fazer sentido o Zete. Maldonado jogou no São Paulo. É vaíro. Essa época eu não... É, eu não lembro dos jogadores claramente. Eu não acompanhava. Ainda, tipo, era muito novinho. Eu lembro da gente prendendo o Cruzeiro. 48 anos. Chorando, eu chorei pra caralho. Esse jogo eu tenho um flash de estar assistindo. É. Gol do... Quem fez o gol do Cruzeiro? Foi o Giovani. Giovani. Aos 40 e tantos. O gol passa no meio da barreira, né? É. É isso mesmo. Eu gostava do Cruzeiro. Acho que os caras empurram. Eu acho que é o próprio... É o Miller, cara. É o Miller. É. Que dá o tranco na barreira, abre a barreira. Nessa época eu gostava do Cruzeiro. Tinha, tipo, hein? Quando a gente comprava álbum de figurino. Aham. Quem é o seu ídolo? Eles queriam ver que o meu ídolo era o Alex Alves. Um cara que jogava no Cruzeiro. Lembro. Dava as cambalhotas. Só que ele dava cambalhotas. Ele faleceu também esse cara. Ele é atacante. É atacante, dava cambalhotas. Ele faleceu. O Carpoera fala, você faz tempo já, velho. É mesmo, cara? Câncer, assim, mental. Mas só faz um tempo já considerável, assim, 6, 7 anos. Eu lembro dele, eu lembro dele. Aí, tipo, eu gostava desse time do Cruzeiro. Então, acho que até ganhei uma camisa do Cruzeiro quando eu era novo. Assim, um privetinho. Quem te viu, quem te vê, né, Cruzeiro? É. Coitado do Cruzeiro. Dá até pena, velho. Um abraço pro Salgado, inclusive. Peguei raiva pro Cruzeiro. Pô, o Cruzeiro ganhou do Santos várias vezes depois. Ele eliminou o Santos semifinal da Copa do Brasil. Mas eu gosto mais do Cruzeiro do que o Gal, em Minas. Mas com esse jogo foi marcante também. Eu gosto mais do Cruzeiro também, que a gente sempre ganha deles. É. Os Cruzeiro é muito freguês em São Paulo. Depois disso, né? Muito freguês. Depois disso virou um belo freguês em São Paulo. Muito, muito, muito. É, mas é animal. Ó, a última pergunta que eu vou te fazer, eu recebi essa pergunta hoje. Opa, ia, 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 ia. Ele mandou perguntar... Nossa, dele eu tenho tanto medo do que vem por aí. Ele mandou perguntar o que aconteceu com você no casamento do Fioba com Tequila. Não. Ele falou que você ia ficar bravo, velho. Mano, Tequila não dá mais, não, cara. Eu tava com o Tequila. Eu tenho trauma de Tequila. Tequila e Jäger, velho. Aconteceu a mesma coisa com as duas bebidas, velho. Jäger, eu acho nojento. Cara, tu me é muito... Moleque, tu me é muito porre, velho. Muito porre. É, tipo, foi no pré-festa, o casamento do Fioba, no dia anterior, tá ligado? Aquela festa. Eu tinha bebido nada ainda. Tipo, eu não tava bêbado. Não, zero. Não, Tequila, Tequila. Eu falei, nossa, Tequila não vai. Não, Tequila, Tequila, beleza. Não, não, Tequila. Primeiro drink eu fui beber. Tinha comido. Não tava... Você não tava bêbado? Nenhum cenário pra passar mal. Mano, eu virei. Eu gorfei na hora. Eu tava no meio assim. Eu segurei na boca o corpo. De terno, todo arrumadão. Não, não, no dia anterior. Ah, foi no pré-casamento. Isso, isso, na festa, no dia anterior, nos casamentos. Menos mal. Eu fui correndo pro banheiro, assim. Cara, só que... Nossa, que vergonha. Eu vomitei na mão, assim. Cheguei lá, coloquei na mão, joguei no... Nossa, foi muito isso. E Jäger aconteceu a mesma coisa, velho. Em Blumenau, eu falei, mano, não vou beber Jäger. Deixa eu falar uns porres de Jäger sinistro. Chegou na balada. Não, vamos tomar um Jäger pra dar uma esquentada, então. Não lembro quem tava, velho. Não lembro quem tava. Tomei Jäger, tava lá de um lixeiro. Mano, eu tomei e vomitei no lixeiro. De primeiro que eu tomei bebendo. Traumatizou. Não bebo. Essas duas bebidas não vai. Eu sou péssimo pra virar bebida. Sempre fui muito ruim. É, hoje em dia também, pra quê, né? É, então, tipo, não gosto de virar bebida. Eu já não gosto de cabelo hoje em dia. E a galera, tipo, ainda a gente tem galera que gosta de virar e virar. Não, não, não. Nossa, não é mesmo. Eu já não gosto de... É verdade. Eu gosto de beber, tipo, eu virar, assim, que não me afeta. Tequila, sem chance. Aquela bananinha, bananinha. Sim, 43 da vida, que é muito doce e tal. Acaba descendo. Tequila, Iegra, Iegra, não dá a gente falando direto. Sim. Tem trauma também disso aí, velho. Iegra tem trauma, velho. Calma, meu Deus do céu. Sem chance. Mas é, e hoje em dia, de verdade, cara. Eu não gosto nem de ficar bêbado. Já... Sei lá, começa a ficar meio bêbado em festa, eu já quero ir embora, já, sabe? Tipo, não, não. Pra quê, tá ligado? Não precisa, para. Ainda só tu tinha, tipo... É, eu tenho um limite, né? Eu não conheço um limite. É, hoje em dia a gente vai se conhecendo, né, pô? Quando é moleque, você descobre... De uma maneira mais doída. Hoje em dia, tipo, eu já não quero chegar lá naquele ponto, né? Eu vim pra gente matar. O que que 2021 te reserva ainda de planejamento? Dois? 2022? 2022. 2021 já foi. Cara, a gente vai pra IPT Barcelona agora. Acho que vai ser um IPT bem legal. Vai ter aquele evento em São Paulo em seguida, né? High Stakes. É, então eu vou ficar por lá, jogar esses eventos, vamos ver o que acontece. E... Acho que depois disso eu preciso dar uma focada de novo no online, porque é esse período do ano, né? Que vai, desculpe, WSOP, PT, é... Já vem, teve, pô, o BSOP. Agora, KSOP, já vai ter mais um evento live. Chega, já, menos WCUP. Precisa dar uma atenção pro time. Não que eu não dê, eu fico viajando, fico fazendo todas essas coisas. Santo que antes de vir pra cá... Eu dei aula, pô. Eu dei aula, eu fiquei quatro semanas, cinco semanas lá. Quatro semanas lá. Não sei. Mas, assim, eu dei aula... Todas as minhas aulas marcadas, eu tive uma folga. Porque lá a gente tem, sei lá, cada cinco semanas uma folga de aula. Porque a gente dá outras aulas também pra mentoria e tal, né? Eu dei aula todas que eu tinha que dar hoje, eu dei. Não tem, sem desculpa mesmo. Eu voltei pra cá, tava com as aulas da mentoria atrasada. Eu dei já... Todo dia eu tô no aula. Que, tipo, o foco é o samba, querendo ou não. Não mudou. Com relação a isso, não mudou. Então, eu preciso voltar dessas viagens e dar uma priorizada. Depois, eu acho que só o BSOP... Millions mesmo. Depois, o encontro do time. E aí... Inclusive, agradecer que vocês me receberam. Cara, me receberam muito bem, eu juro. Muito obrigado. Foi muito legal. Vocês foram super simpáticos. Me aproximei de uma galera que eu não conhecia ou não tinha trocado ideia. Foi animal, velho. Vocês querem ver como vocês estão unidos e que, tipo... Os resultados não vêm do acaso também, novamente falando isso. É, e a nossa maneira ali de tá dando um... De tá realmente fazendo os caras se sentirem parte de algo, né? Porque a gente tava sempre online, cara. É foda. Online é diferente. É solitário. Então, é uma maneira de confraternizar. De... Hoje, eu já conheço a maioria da galera, né? Mas pra muitos deles que estão vindo, colocar um rosto ali, pô... No link, tá ligado? Conversei com vários que estavam conhecendo. Dá pra ver a estrela no olho. É, então, é muito massa. A gente fez o primeiro, acho que foi em 2015. A gente tá fazendo desde então. Tá crescendo, né? Cada vez mais gente. Cada vez mais gente, cara. Sim, esse ano já tá... Tanto que, assim, a gente tá em julho, né? Já tá tudo fechado, já encontra, tudo reservado. As datas, o que vai ter, quais são os dias. Trabalho, é por caralho, né? Ela trabalha com eventos, né? Também trabalha com eventos. E pra ela é, tipo... Ela ama, velho. Ela conhece todo mundo. Ela curte o que ela tá fazendo. Não, se eu falar que não, mãe, eu não vou contratar você, não. Vou contratar outra galera pra você ir curto. Ela fica puta, tá? Obrigada? Fica puta. Então... Ela vive mesmo. Não, ela vive. Ela é intensamente aqueles dias, assim. Curte também, porque ela conhece a galera. Então, ela fica lá, bebe com a gente. Achei legal perceber isso ali, perguntei e tal. Muito legal mesmo. Irmão, muito obrigado pelo papo, cara. Valeu, mano. Foi massa demais. Eu já sou seu fã há muito tempo, mas não conhecia um pouco desse background da sua história. Que história muito bonita, velho. Parabéns mesmo. E, cara, muito sucesso sempre a você, que continua essa atuada. Foi um prazer te entrevistar aqui. Várias perguntas que eu queria fazer, eu fiz. Então, feliz pra caramba também. Valeu, cara. Obrigado pela oportunidade de a gente estar compartilhando com vocês, estar compartilhando com a galera que vai assistir. Tem muita galera nova, né? Tipo, todo ano entra muita gente no poker e, às vezes... Às vezes não, né? Normalmente vê a gente que tá há muito tempo, tipo, ah, é um ídolo, é um ídolo. E, às vezes, tem dificuldade de se relacionar, porque não sabe mesmo qual é a nossa história e tudo mais. Então, é uma oportunidade de estar contando isso, de causa da vida. As coisas também, né? Ah, é. Acho que é legal também pra... Pra muita gente ver que tem muito corre envolvido, tem muito perrengue, cara. Tem perrengue pra caralho. E também, acho que uma coisa que é bom é pra desmistificar muita coisa, tá ligado? Tipo, principalmente vindo de mim, que eu sempre tive essa... A galera sempre me viu um pouco esse cara, tipo... Meio arrogante, meio cuzão, meio sério demais, meio... Mas, tipo, da onde vem isso, realmente? Por que que... Por que que muitos cenários são assim? Que é uma constante evolução. Afinal de contas, a gente é muito novo, a gente tá aqui vivendo, tá aqui aprendendo, tá aqui descobrindo as coisas mesmo. Então, é legal dar uma quebrada, talvez, nesse paradigma. E tá trocando essa ideia, que é sempre gostoso também, cara. Releμbrar, projetar, ter essas memórias, né? Que você falou, alguns dias aí que a gente viveu. É sempre bacana olhar pra trás, porque às vezes a gente fica imerso no nosso cotidiano e esquece de curtir o que a gente fez, ou curtir o momento que a gente tá. Então, da hora. Obrigado, velho, pelo oportunidade. Foi uma grande honra. Cara, e as portas estão abertas sempre, você sabe disso. Valeu, valeu. E vou terminar falando que você bebeu mais que o Pitão, viu? No mesmo dia da gravação aqui... Eu falo que ele é Miguel, pô. Quem porver me bebeu mais que o Pitão. Vou defender o Kelvin aqui. Galera, muito obrigado. Mais um TVCast encerrado. Encerrado com maestria aqui. Até a próxima, né? Agradecer a produção também. Bora que bora. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.